No ar mais um Reset Podcast. Você que está acompanhando a gente aí, que seja bem-vindo, né? Estamos começando mais um podcast e estamos felizes demais por estarmos aqui. Está comigo aqui também o Davizinho. Fala pessoal, paz a todos, boa noite. Vamos embora. E aí, Tiago? Fala, meus amigos, paz a todos vocês. Começando mais um Reset Podcast. Tiago está de férias ainda. Tiago está voltando de férias. A língua do Tiago está de férias ainda. Está feliz? É, na verdade, eu acho que começou tudo meio, né? Saiu tudo, não era para ser assim, mas está bom, né? Gente, eu vou pedir para você agora compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você puder. Então, compartilhe aí com seus amigos, porque o tema de hoje é muito importante, relevante e também, eu diria que interessante. Qual é o tema, Tiago? Reforma Protestante. Muito bom. Tema muito bom, muito, muito bom. 504 anos de reforma. Ontem, ontem comemoramos aí 504 anos de reforma. Ontem não, domingo. Domingo, 31, né? Hoje já é dia 2. Ah, é verdade, né? Eu estava achando que hoje era segunda. Hoje é terça, né? Está todo mundo de férias ainda, né? Pô, falando nisso, amanhã é meu aniversário, hein? É, amanhã é meu aniversário. Bom, já vamos apresentar, já todo mundo já viu, né? Vamos lá, Tiago. Então, com grande satisfação e uma grande honra que a gente tem aqui a presença do Milton Neves, pastor lá de Curitiba. Pastor, uma honra ter você aqui conosco. Tenho certeza que vai ser um papo muito, muito bom. Seja bem-vindo, então. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham. Pastor Davi Miranda Neto, pastor Paulo, também o nosso querido jovem. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando. É um prazer também nós poder falar de Jesus, falar do que acontece na história da igreja. Estamos aqui pra nós falar um pouquinho o que a gente tem conhecido muito pouco, né? Da história, mas a gente vai compartilhar com os nossos queridos irmãos nessa noite. Muito bom. Que legal, pastor. E aí, tá? Tudo bem? O pastor veio tranquilo, de viagem? Graças a Deus. Trânsito, né? Trânsito não é fácil. Pegou um pouco, né? Sim, pega. O pastor Milton veio lá da minha terrinha. Quem não sabe, eu sou de Curitiba. É, o Davizinho fala que veio de Curitiba. Veio mesmo, Tiago? Eu falo que eu nasci em Curitiba, mas sou naturalizado paulista. Eu morei aqui basicamente a minha vida inteira. Na verdade, o Davizinho tem várias, né? Ele também passou um tempo fora do país. Esse aí é... E o Davizinho hoje pregou também, né? Preguei, preguei. Ele é aquela pregadinha. Boa. Hoje foi o culto me aquecendo no rebanho. Foi muito bom, por sinal. Parabéns, foi muito bom. Glória a Deus. Pastor, é o seguinte, fale mais um pouquinho sobre o Senhor, né? Se apresente aí. A igreja que o Senhor está pastoreando hoje é Curitiba. Mas fale um pouquinho da sua história, como começou rapidinho, antes da gente entrar no tema. É, eu nasci em Londrina, tenho 40 anos. Pela misericórdia de Deus, sou um diácono da igreja. Então, a gente está ali em Curitiba, se Deus permitir, dia 6 de dezembro, a gente completará seis anos na frente da obra. Estamos ali trabalhando pela construção do novo templo, pastoreando um povo muito abençoado, muito feliz. O povo paranaense, enfim, é um povo muito abençoado mesmo. A gente está muito feliz, a minha família também. Graças a Deus, estamos ali fazendo a obra com satisfação com os meus filhos, na igreja, minha esposa, atuando na obra. Você chegou a pastorear alguma outra igreja antes de Curitiba? É, menor, né? Menor. O pastor Lorival me convidou para pastorear, assim, em tempo integral. Ele me convidou quatro vezes. E eu não quis dizer que eu recusava, mas eu estava vivendo um momento bom. Eu vendia caminhões e eu não queria sair daquela situação, né? Eu orbitava entre Blumenau, Joinville, Rio do Sul e Pissarras. Isso semanalmente. E eu não queria sair. E estava muito bom. E ele me convidando e daqui a pouco a gente alugou um barracão em Mafra, para a gente ampliar, assim, o nosso ataque de venda de caminhões. A gente alugou um enorme de um barracão. A gente contratou linha telefônica, tudo. No entroncamento de Mafra, Rio Negrinho e a BR-116 ali. A gente imaginou que ia ser maravilha, mas não foi, não funcionou, não aconteceu. E minha esposa dizendo para mim, olha, o pastor Lorival falou que Deus tem uma obra com você. Eu falei assim, ó, eu não vou, eu não vou, não. É a famosa chamada para você sair do barco, né? É, deixa eu ficar aqui. Mudança de rota. Vamos ficar calmo. Ela falou, não, mas se é Deus que está chamando. Eu falei, Aline, a gente tem a nossa casa. A gente tinha a nossa casa própria em Blumenau. Falei, vamos ficar aqui. Vamos ficar calmo aqui. Tudo vai dar certo. E o tempo foi passando e as portas fechadas e venceu o aluguel. E a gente foi pagando com dificuldade. E daí tinha aquela história lá que o governo da época ia dar um golpe igual do outro governo. Sim, sim. E daí eu fui lá e tirei umas economias que eu tinha e imaginei, puxa, está complicado. Daí ela falou, por que você não liga para o pastor Lorival? Eu até liguei, só que ele estava viajando para o exterior. Daí eu falei, então não é de Deus de eu ligar, vamos continuar. Daí ela falou assim, olha, liga para ele de novo. Falei assim, não, eu já tentei. Daí ele tinha voltado, ela falou, eu escutei ele pregar na sede mundial. Liga para ele. Eu falei, não, se for de Deus, ele vai me ligar de novo. Passou um mês, dois meses, daí ele me ligou. Ele perguntou para mim se eu queria trabalhar na obra. Eu falei assim, sim, pastor. Glória a Deus. Estou pronto para ir para a obra. Ele já tinha inaugurado a igreja de Blumenau. Ele prometeu que ia ajudar a gente. Ele cumpriu dia 25 de outubro de 2014. Junto com a irmã Débora, eles foram inaugurar a igreja de Blumenau. Deus costuma fazer isso mesmo, né? Ele vai te sondando ali até você ceder uma hora, né? Ele pega os que estão quietos no canto deles lá, fez a mesma coisa comigo, então é normal. Faz parte, né, pastor? E qual é a formação do pastor? Teologia, filosofia. E eu fiz uma pós-graduação em filosofia da religião. E o senhor me concedeu aí, o ano passado, infelizmente eu contraí Covid, pensei até que eu ia ficar numa situação bem pior. E eu coloquei para submissão do meu currículo tentar um mestrado, né? E daí eu não consegui dar sequência por causa do Covid, mas o senhor por misericórdia me agraciou. Eu ganhei uma bolsa aí com um desconto mensal de R$ 1.700,00 para o mestrado. Meu currículo foi aprovado para o mestrado. Que legal. É na área da educação de tecnologias emergentes. Deus me deu essa bênção muito gloriosa. Muito bom, pastor. Ficamos felizes por isso. Então vamos começar, né? O nosso bate-papo falando sobre a reforma protestante. Se prepara aí você que tem um papel fácil, uma caneta, né, Tiago? Agora é a hora de anotar tudo. Anotando tudo, pegar as chaves. É, contextualizando, né? Domingo agora, dia 31 de outubro, celebramos a reforma protestante, não Halloween, né? Tem gente aí que tá... É, negócio de Halloween. Tem crente que tá celebrando Halloween, que é o dia das bruxas lá no São Paulo. Misericórdia, misericórdia. Mas enfim, celebramos 504 anos da reforma protestante e se você não sabe sobre ou pelo menos o que é a reforma protestante, eu convido você a ficar aí, compartilhar essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas, porque se você é um cristão evangélico hoje no Brasil, esse evento, na verdade não foi um evento, foi vários eventos e um movimento que isso se tornou, você foi afetado por esse evento da reforma protestante e a gente vai falar muito mais sobre isso hoje. Muito bom, antes da gente começar... A vida é muito curta, para. Essa mesa aí tá precisando passar na cultura de libertação. Ela tá um pouco acelerada, mas qual que é a de hoje, qual que é a de hoje? A vida é muito curta para essa sala aqui que tá com o ar condicionado desligado ou produção, me ajuda aí, cara, pelo amor de Deus. Tá difícil, né, esse ar aqui, né, pastor? Ó Deus. Pastor, vamos começar aqui falando então da igreja primitiva, o início do evangelho pós Jesus voltar aos céus, né? Ele ressuscitou, deixou a missão, a grande comissão, partiu para o céu e deixou a igreja ali primitiva para pregar o evangelho e anunciar. Eu queria que o senhor contextualizasse para a gente um pouquinho como que foi esse início da igreja primitiva, falando um pouquinho da perseguição, como que foi acontecendo, porque para a gente chegar na reforma, primeiro a gente precisa entender o que aconteceu de errado, porque Jesus instituiu uma igreja baseada na Bíblia, baseada na verdade. Então, o que aconteceu nesse processo que foi necessário uma reforma? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o início da igreja primitiva. É muito interessante mesmo, eu acredito que seria, para mim, um ponto, eu posso dizer, de destaque, de relevância, ali na constituição do diaconato, em ato 6, né? É tanto que quando eu digo que eu sou diácono, às vezes eu fico até sentindo que é um exagero de atribuição para mim, porque Estevão, Filipe, né? Foram homens extraordinários. Então, Estevão foi martirizado, tudo começou com martírio, com sofrimento, com dificuldade. O senhor Jesus mesmo diz que o grão de trigo, ele teria que morrer para que ele pudesse germinar definitivamente. Então, Estevão, ele marca o martírio depois de Cristo, né? O martírio mesmo, a morte mesmo. Tanto que quando a Bíblia fala de testemunhas, sermiês, testemunhas de atos 1 e 8, ela já evoca a palavra, a tradução do grego para testemunha. E então, Estevão começa sofrendo a própria morte. Tiago, no capítulo 12, também é morto à espada. E assim, a igreja vai passando por uma perseguição. E essa perseguição não é simplesmente uma perseguição política na arena do debate, mas é por eliminação mesmo. Vai matando as pessoas e tentando destruir a igreja. E não só a Filipe. A gente vai encontrar o apóstolo Paulo passando por perseguições, ele tem que descer por um cesto, por um muro. Imagine uma situação... E Paulo, eu acho que Paulo, eu sou fãzaço de Paulo, né? A história que ele teve, ele estava ali, né? Consentiu na morte de Estevão e estava ali aprovando, né? Ele era um fariseu zeloso e estava ali perseguindo e de perseguidor passou a ser perseguido uma vez que ele teve um encontro com Cristo. E depois ele se tornou um dos maiores do Novo Testamento, pelo menos. Da Bíblia Sagrada como um todo, ele foi gigante. Mas escreveu 75% do Novo Testamento e foi um homem espetacular, né? Então, não é que eu me identifico, assim, eu admiro muito, né? Paulo, especialmente nesse início da igreja, que ele começou do lado errado e o encontro com Deus, a graça de Deus sobre a vida dele, ele passou a sofrer aquilo que ele causava nos outros, né? Glória a Deus! O apóstolo Paulo é um exemplo maravilhoso do que o poder do Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Sim. É o apóstolo Paulo perseguiu Estevão e, finalmente, como o pastor bem pontuou, acabou se transformando aí em alguém perseguido. E não é à toa que os historiadores sérios dizem que Paulo é o fundador do cristianismo, né? Com certeza o pastor já ouviu essa expressão. Já, já, já ouvi. E, pastor, qual que era o motivo da perseguição e quem perseguia a igreja primitiva? Bom, os judeus fazem 20 anos que eu estudo judeus, né? Eu gosto muito desse povo, ancestralidade, significado de nomes. Judeus é o que eu mais estudo. Gosto muito de judaísmo. Não sou judaizante, também não sou antissemita, mas eu gosto muito de estudar sobre isso. E os judeus sempre foram pessoas à frente de seu tempo. Todos os judeus. Não existe uma nulidade quando o assunto é um judeu. Então, mesmo sendo uma parcela minúscula de qualquer sociedade, eles influenciam. E Paulo era judeu. Só que agora, Paulo já não era mais um judeu do judaísmo. Ele era um judeu da ala revolucionária. Ele foi chamado para pregar para os gentios, né? Isso. E os judeus, que era o próprio povo dele, se sentiram traídos por ele. Sim. Então, eles se revoltaram e entenderam que aquela seria a forma mais correta de tratar com o comportamento de Paulo. Vamos acabar com ele, porque ele é um herege. Se fosse no Levítico, ele seria apedrejado. Em tempos modernos, ele era o vira-casaca, né? Mudou de lado, né? Eles se revoltaram muito contra Paulo. Imagine, Paulo foi fariseu, era benjamita. Ele tinha todas as credenciais para ser um judeu ortodoxo de hoje em dia, ou ultra-ortodoxo, né? Então, esse era o motivo da perseguição inicial. Então, Roma não aguentava mais tanto importúnio motivado por essas nevralgias dos judeus. Roma não aguentava mais. Como pode um povo incomodar tanto? Quem mais incomodava Roma eram os judeus. Daí, eles disseram, agora já não basta esse povo judeu incomodar tanto. Agora surgem os cristãos. Mas os cristãos eram essencialmente judeus. E daí, agora, alguns da casa de César começam a se converter. Alguns também da região da Europa, no comecinho da Europa, naquela pontinha na Espanha, começam a se converter. E daí, o Império Romano começa a pegar fogo. Daí, daqui a pouco, algum mais já foi infectado pelo cristianismo, né? Como eles diziam. E ninguém segurava mais. Não tinha como. Eu acho muito interessante como que o povo de Deus sempre foi perseguido, né? Sim. Tem um texto que eu acho muito interessante em Êxodo, logo no começo, que a Bíblia fala sobre quando o povo de Israel estava ainda escravo no Egito. E aí, a Bíblia fala que o faraó que estava na época, ele não tinha conhecido José e nem o Deus de José. E aí, ele falou, ó, eu vou colocar homens aqui para explorar mais os judeus, né? Na época, os israelitas. E aí, a Bíblia fala que quanto mais eles perseguiam, quanto mais jugo pesado era colocado sobre o povo de Deus, lá no Egito, mais eles cresciam. E isso repete no Novo Testamento. Quanto mais eles perseguem a igreja, mais a igreja cresce. Uma massa de pão, né? Exato. E nos dias de hoje, é a mesma coisa, né? Quanto mais a gente é perseguido, né? Tem pessoas que falam, agora eu acabei com o ministério daquele camarada lá. Acabei, né? Ele não vai sair dessa. Não, ele vai desistir. É fogo de palha. Quando vê, a pessoa continua porque é sobre Deus, né? É sobre um propósito na vida. Então, é muito interessante como que a igreja, ela é perseguida e a gente tem que entender isso. Porque muitas vezes a gente ouve um evangelho que não fala sobre perseguição. É como se, ah, vem pra igreja que tudo vai ficar bom na sua vida. Calma lá. A igreja vai ser perseguida. No mundo tereis aflições. Então, eu acho isso muito interessante. E esse ponto da perseguição é interessante que a gente olha pros primeiros séculos, a gente percebe que houve uma grande perseguição ao cristianismo. E essa foi uma etapa que a igreja mais cresceu. Ela se distribuiu por todo o continente europeu. Ela começou a alcançar vários lugares, né? Então, a gente percebe que a perseguição é algo completamente direto ao crescimento da igreja. É necessário, né, Ti? É necessário, porque hoje a gente pega uma... Agora eu tô entendendo, regenere, tão perseguido. Tô brincando. A gente percebe talvez uma geração, uma juventude que se acomoda, acha que o evangelho é só isso e não valoriza tudo o que aconteceu. Por isso que é importante a gente também até mesmo olhar pra história da igreja, verificar o que esses homens de Deus, as mulheres também, existem mulheres que foram completamente importantes pra reforma protestante, é importante a gente olhar pra eles e verificar o que eles fizeram, o que que eles deixaram de legado como nós, e a partir daí nós começarmos a valorizar tudo isso. Não, é muito interessante isso, porque a perseguição é o que estimulava a igreja a continuar. Então, quando... Eles iam ficar em Jerusalém, né? Então, Deus percebia que a igreja tava parando, ele falava, deixa eu levantar um homem chamado Paulo, depois eu trago ele pro meu lado, entendeu? Vai lá e persegue eles. E a igreja, ela se colocava em movimento. Então, como que Deus trabalha de uma forma assim, misteriosa, né, pastor? É bem diferente, né? A forma de Deus trabalhar, a gente nunca vai entender, mas, assim, a igreja, ela tinha que se perpetuar até que Cristo cumprisse ou complementasse tudo que ele já tinha predefinido pra acontecer, então, teria que ser por perseguição, não poderiam todos se converterem, eu não sou fatalista nesse ponto, em forma alguma, mas nem todos querem, nem todos querem fazer uso. Então, o evangelho foi distribuído, as pessoas foram curadas, libertas, transformadas, alcançadas de uma forma, de várias formas, né? E o evangelho foi crescendo. E o Império Romano, o próprio imperador, ele tinha esse capricho de ser considerado como que uma divindade, né? Como se ele fosse alguma coisa excelsa, augusta, que não é humana. E ele não herdou isso, basicamente, da cultura romana. Já vinha da cultura grega, que é a cultura helenística, que acabou se juntando muito com os elementos da cultura romana, mas, antes disso, o homem caído, ele já tem esse problema. Por exemplo, quando o imperador sentiu que eles estavam adorando alguém que não fosse o imperador, eles começaram, o imperador começou a mover uma perseguição ainda muito mais ferrenha contra a igreja, para acabar com a igreja, para acabar com tudo. E o povo passou por todo esse tipo de perseguição, mulheres sendo mortas, até crianças, idosos, não tinha isso de faixa etária, era todo mundo perseguido, né? E a igreja crescendo, a igreja se expandindo. Então, eu acredito que essa foi a primeira investida do adversário através da perseguição aberta, da perseguição armada, da perseguição mesmo promovendo a morte física, é o terrorismo, é um tipo de terrorismo. Mas, como não conseguiu vencer a igreja dessa forma, o adversário, ele parte para um plano B, assim como a tentação de Mateus 4, de Lucas 4, ele parte para uma outra forma de ataque, um outro tipo de, uma outra frente de atuação. E, nessa época, também, tinha também as heresias, né? Que cresciam justamente para tentar atrapalhar o crescimento do evangelho. Então, isso aí a gente vê como mais uma tentativa do próprio diabo de tentar atrapalhar o evangelho e o crescimento, né? Nos dias de Paulo já tinha, de Pedro, Judas, o que escreveu o livro antes de Apocalipse, na ordem que a gente tem ali, todos eles falaram de heresia que coexistiam com o evangelho pleno, com o evangelho puro. E a gente se escandaliza imaginando paralíticos andando, cegos enxergando, milagres acontecendo de uma forma fluente. E esse pessoal espalhando esse tipo de gnosticismo, agnosticismo e tantas outras vertentes aí que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou, mas acontecia. Tinha que acontecer isso, né? Era algo paralelo. Acontecia porque, infelizmente, a fé não era de todos, né? Nem todos estavam no mesmo espírito. Então, acontecia tudo isso para tentar destruir a igreja, para tentar acabar com a essência, com o cerne existencial da igreja. E mais, não conseguiu. E nessa época ainda não tinha a Bíblia, pastor? Não tinha. Ela foi escrita, acho que mais ou menos, quase 100 anos depois da morte de Cristo, né? E eu acho que é muito interessante isso que você está falando, porque, assim, a gente vê na história da igreja, não apenas nessa época da igreja primitiva que a gente está falando, mas você vê sempre alguém tentando manipular o mover de Deus. Sempre alguém tentando usar aquilo a um benefício próprio. Você tem, por exemplo, o relato lá, agora eu esqueci, quem que era, mas, assim, que eles viram alguns discípulos expulsando demônios, e tentaram fazer o mesmo e se deram mal, né? Tomaram uma surra e saíram pelados. Mas por quê? Porque eles tentando se beneficiar de alguma forma do mover de Deus. E a gente vê isso até hoje. O Elimas encantador também, pastor? É. Então, você vê isso ao longo da história. Você vê Paulo, por exemplo, combatendo falsas crenças, heresias e tudo mais sobre, se não me engano, era o Saduceus que acreditavam que morreu, acabou. Acho que era o Saduceus. E ele falou, ele falou, cara, se você morreu e acabou, Cristo morreu em vão, não faz sentido o evangelho que vocês estão acreditando. Então, é interessante a gente ver essas nuances na história da igreja. E você vê, a gente estava falando, por exemplo, como Deus usa várias coisas que às vezes você não entende. Você está vivendo aquele momento ali, a igreja está sendo perseguida, você fala, não, foi Jesus Cristo que estabeleceu a igreja, o negócio está sendo perseguido, vai acabar, aquilo é usado para o bem, para um crescimento. Aí depois, não sei se você já está traçado aí a linha de raciocínio, mas depois a gente vai chegar lá na época de Constantino. Não sei se você já quer puxar essa pauta. Já, já. A gente pode chegar. É exatamente essa. Essa agora é a próxima pauta. É o que eu ia falar. É porque não pode com eles, junte-se a eles. Exato. Não, e por exemplo, fala um pouco sobre essa época aí. A igreja primitiva foi perseguida, não conseguiram acabar com a igreja, e beleza, passou 300 anos, né? Lá 300 e poucos depois de Cristo, aí chegou a época do imperador Constantino. Isso, o imperador Constantino, ele estava numa batalha, e naquela batalha, supostamente, ele teve uma visão, uma revelação, e ficou estigmatizado. Virou uma pronúncia do próprio exército dele, né? Inhox, signa vinces. Através deste signo, tu vencerás. E, a partir dali, ele entendeu que foi o Deus cristão que deu vitória para ele, e a igreja, eu digo, teoricamente, parou de ser perseguida. Aí, agora, já não era uma perseguição armada, uma perseguição aberta, era um outro tipo de perseguição. Era a perseguição pior que tem, que é a perseguição silenciosa, perseguição velada, é a conspiração. Sei bem. Porque a conspiração é a pior que tem. Sim, com certeza. Quando é aberta, daí, certamente, você observa de onde vem o ataque. Eu imagino o Spirit, que é aquele supersônico norte-americano, eu acredito que seja da categoria dos caças o mais sofisticado, ele tem esse trunfo da invisibilidade, e ele não é detectável. Não é detectável, então você não sabe de onde está vindo o tiro. Sim. Então, agora, o Constantino é o imperador, ele tem uma igreja, ele tem alguns seguidores, e ponto. Agora, está tudo certo para os cristãos, aparentemente, a gente não vai mais ser perseguido. Agora, não temos problemas mais de fugir, viver como renegado. Agora, nós temos liberdade, temos uma liberdade para cultuar, temos uma liberdade para viver, ponto. Agora, está tudo certo. A igreja imaginou dessa forma. Só que a igreja não sabia que, através dele, seria instituído um culto ao sol. Tanto que muitos acreditam que a expressão domingo em alusão a ser o dia de domine, o dia do Senhor. Mas, Constantino, ele adorava o sol. Tanto que, em inglês, domingo é Sunday. É o dia do sol. Isso. E tem uma similaridade muito grande com o alemão. Inclusive, o alemão é o que a gente mais vai falar da reforma. Em alemão, o dia do sol é Sonntag. Sonntag é sol, em alemão. Tag é dia, dia do sol. É igual Sunday, dia do sol. Então, é o dia da adoração ao sol. Adoração, o sol recebendo um, digamos que, um atributo passando de criação para criador, para algo que é divino, o sol. Então, ele adorava o sol. E ele fez muitas mudanças ali. E, através dele, foram introduzidas muitas heresias. E até culto aos ídolos. Então, foi uma miscelânea que a igreja saiu de uma situação. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo, por exemplo, teve todos esses ônus. Mas, por exemplo, a gente estava falando sobre Deus usar... Tem um ditado em inglês que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Acho que aqui no Brasil também se fala isso, né? Sim. E você vê, por exemplo... Pode ser que ele tenha tido essa vitória por Deus ou não, mas que Deus usou a situação, para mim, é muito claro. Em que sentido? Apesar de todas essas questões, foi, acho que, a época que o cristianismo mais se espalhou ao redor, pelo menos, da Europa. Porque Constantino estabeleceu isso como meio que um critério do Império Romano. Ele meio que foi usado ali, assim como Nabucodonosor. Ele não era um servo de Deus, mas foi usado por Deus. Sem dúvida. Então, eu acho que é muito interessante, quando eu olho por essa perspectiva, e falo, nossa, ele não tinha nada a ver com a história, mas Deus usou ele para a história do crescimento do cristianismo. E hoje, querendo ou não, independente de ser católico ou evangélico ou não, é claro que a gente vai chegar nesse ponto, especialmente sobre a reforma protestante, nós temos grandes problemas com algumas crenças da igreja católica. Mas, independente disso, hoje, a maior religião do mundo é o cristianismo. Apesar dos pesares, apesar de várias diferenças, ao menos, o nome de Jesus é o nome mais falado ao redor do mundo, e a Bíblia é o livro mais lido. Então, eu vejo na figura de Constantino algo que Deus usou ali. Então, eu acho que essas peculiaridades que eu me encanto, com o agir de Deus, que ele pega o que está errado e ele usa aquilo para o bem. Uma perseguição contra a igreja, um imperador com várias crenças divergentes, ele usa tudo isso e o negócio flui, né? Sim, tanto que a perseguição contra os judeus, o antissemitismo, repousa no fato desse povo, incrivelmente, participar de todas as grandes manifestações cosmopolitas da história. Quando o Egito foi potência, os judeus estavam lá. Quando eles foram para a Babilônia, os judeus se sobressairam na Babilônia, na Pérsia, eles se sobressairam na Grécia, se sobressairam depois no Império Romano, e daí agora o centro do mundo era Roma. Só que é claro que não eram os judeus no poder agora, mas o cristianismo, na mentalidade dos pensadores antissemitas, não deixava de ser uma ramificação do judaísmo. Então, Deus é maravilhoso, e nós vamos ver que Roma agora se transforma no epicentro de influência mundial, e o evangelho é institucionalizado lá, e quando uma ideia é institucionalizada, ela tem um potencial de enraizamento muito maior. Claro. Muito maior. Então, Deus utilizou isso, sem dúvida, para deixar a sua marca indelével no mundo e na história. Deus utilizou Constantino certamente, pastor Dan. Muito bom isso aí. Muito bom, hein? Não, é legal você ver como Deus trabalha, né? Deus tem uma forma de trabalhar que você não consegue explicar. Então, não é porque Deus fez de um jeito hoje que Ele vai fazer igual amanhã. E a gente, o ser humano, ele é muito assim. Ah, Deus, por exemplo, Deus abriu o mar vermelho. Aí o camarada vai pensar, não, Deus vai abrir o mar vermelho de novo. Talvez Deus vai fazer diferente, vai fazer você andar por cima das águas. Então, Deus, Ele está sempre trabalhando de uma forma diferente. Isso é uma coisa que eu tenho ressaltado bastante, especialmente nas minhas pregações. Os atributos de Deus são imutáveis. A sua fidelidade, o seu amor, tudo quem Ele é, os seus atributos, a sua característica, o seu caráter. Agora, a sua forma de operar, o seu modus operandi. Quantos tipos de árvore nós temos, né? Quantos tipos de animais. É um Deus de diversidade, né? É um Deus que raramente Ele faz do mesmo jeito que Ele fez anteriormente, né? Isso é muito interessante. Muito bom. E, pastor, chegando então, a gente está aqui, vai chegar o tempo do Papa, né? Vai ter a queda do Império Romano e aí depois a gente vai ter o Papa sendo aquela figura que vai ter aquela palavra acima da Bíblia. Então, vamos chegar nessa parte da história para a gente continuar e chegar na Reforma. É, o Papa, ele assume ali a personalização de uma autoridade terrena, de Deus, como se Deus delegasse para ele. E, é claro... Perigo, né? Oi? É um perigo, né? É. Será que acontece nos dias de hoje? É um achismo, né? Que daí a pessoa faz uma interpretação deslocada do sentido verdadeiro e aquilo é utilizado como doutrina, né? E fechou como sendo um texto que Jesus falava com Pedro e nem era de Pedro que Jesus estava falando. Se o pastor quiser falar sobre isso... Não, não. Vai em fundo. Pode ir. Polêmica. Jesus falou, assim eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Cristo fala isso, tu és Pedro, ele está chamando Pedro de Petros, que é uma pequena pedra. E quando ele está dizendo da Petra, ele está evocando para si. Jesus está evocando para si, porque ele é a Petra, ele é a Petra, Pedro é Petros, não a Petra, né? Então, Cristo está evocando para si esta autoridade insubstituível, esta autoridade que eu posso chamar de absoluta, né? E Cristo está evocando para si. Sim. Ele é a rocha, né? Ele é a rocha, sobre esta pedra ou esta rocha edificarei a minha igreja. Então, somente nessa condição as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque se a igreja fosse fundamentada em Pedro, Pedro negou Jesus três vezes. Já caiu ali. Já caiu ali. Não precisava nem da igreja primitiva, né? Não, pastor, como é que explica? E a sogra de Pedro? Como é que explica? Olha. Então, essa foi a questão, né? Não, mas eu acho que assim, e também perfeita a sua colocação, é exatamente isso que eu penso também. Eu acredito, pelo menos como eu interpreto esse texto, que é também em cima da afirmação que Pedro deu. Tu és Cristo, filho de Deus. Foi uma revelação. Foi uma revelação, né? Então, assim, essa revelação, essa afirmação que aponta, obviamente, para Cristo e não Pedro, essa é a afirmação que deixa essa igreja fundamentada na rocha. E se Jesus não fosse o filho de Deus, o unigênito, o único gerado de Deus, o próprio Jesus não teria essa autoridade que ele alegava deserter, né? Então, eu acho que eu complemento em cima disso, como eu vejo essa passagem. Não sei se você vê dessa forma também. Sim, sim. Cristo está, certamente, fazendo uma declaração para Pedro. Como se Pedro faz, o Espírito Santo usa Pedro para fazer uma provocação e Cristo vai lá e conclui. Cristo vai lá e conclui. Ponto. E agora os intérpretes, os seguidores, digamos que do catolicismo agora, eu diria já que foram usurpados, né? Infelizmente, já não estavam mais nas mãos dos pais da igreja que tinham os seus princípios, tinham, enfim, suas formas de lidar com as coisas de Deus. Agora, o pessoal encontra lá alguém que faz parte da alta sociedade, alguém que tem seus poderes constituídos e ele se transforma no Papa, no Petri Apostoli Potestatem Ascipien. É uma palavra latina que quer dizer aquele que recebe poderes de Pedro. Petri Apostoli Potestatem Ascipien. Interessante. Essa eu não sabia, não. É. É aquele que recebe o poder de Pedro, do apóstolo Pedro. Potestatem recebe o poder, né? Então, eles constituem o Papa. O Papa assume ali uma posição quase que de Deus na Terra. Semideus. É, uma representação desse tipo e quase que ninguém contesta. A princípio, o Papa era aceitável diante da sociedade, era uma pessoa quase que incomunicável com a Klebe. Então, ele tinha ali várias ressalvas para ele se manter no poder. Só que daí o tempo vai passando e alguns escândalos vão vindo à tona. E o pessoal começa a reclamar de alguns desmandos, de alguns abusos e do interesse mesmo do enriquecimento que fica muito claro por parte do Papa. E não só do Papa, mas da manutenção, do custo de vida dele que era altíssimo. E ele queria manter o status quo, com certeza. Ele queria manter, porque era uma vida muito boa, tranquila. E agora o pessoal começa a questionar isso, principalmente alguns estudiosos da Bíblia. Alguns deles eram até filhos de camponeses que iam para as grandes cidades, para os mosteiros estudar e tinham contato com a tradução latina de Jerônimo. Só que eles liam alguma coisa e não podiam explicar para o povo, em geral. Eles não podiam nem falar da Bíblia em outro idioma que não fosse o latim. Então, eles começaram a pensar consigo. E não só pensar. E eles chegavam em casa e falavam, olha, pessoal, eu acredito que não é do jeito que a gente reproduz lá mecanicamente durante uma missa. Deus é muito mais que isso. Mas eu não posso falar muita coisa agora, senão eu vou perder todos os benefícios. É perigoso nós sermos até mortos, sofrer represália. E isso foi passando um tempo e acabou criando uma tensão. E passou um tempão de trevas mesmo. É uns mil anos de trevas que o pessoal chama. É, como é que chama? Dark Ages. Tem um nome, eu esqueci agora como é que fala em português. É o período de trevas. Era das trevas, é. Era das trevas, né? Isso. E, assim, eu acho que em cima dessa época, assim, a gente vai chegar onde, né? A gente vai falar sobre o Martinho Lutero, que foi o principal líder do movimento, né? Dessa reforma protestante. A questão é que não havia Bíblias disponíveis para as pessoas. Eu acho que isso é o principal fator. E fica aqui a dica para quem está assistindo aí. Nunca, nunca aceite uma informação que, às vezes, você está ouvindo pela primeira vez ou está conhecendo ela melhor somente porque te falaram ou porque você ouviu numa pregação. Cara, isso é uma coisa... Acho que foi o que transformou a minha vida. Antes mesmo de eu nascer de novo, isso, obviamente, me direcionou. Foi no dia que eu comecei. Ah, não, peraí, estamos falando isso aqui na igreja ou ouvir em algum lugar e tal. Você começa a ir na Bíblia. Vai direto na Bíblia porque a gente não dá valor, né? Hoje, você vai a qualquer esquina, qualquer banca de jornal, você tem Bíblia lá disponível. Você vai num quarto de hotel, tem uma Bíblia lá na gaveta, lá, né? Mas nessa época não tinha. Então, você tinha um total monopólio da informação, do cânon, da palavra de Deus, aquilo que foi inspirado. A gente teve tudo isso. E a igreja católica tinha total monopólio em cima disso, né? Então, levou a isso que você está falando, foi desvirtuando o que a palavra de Deus falava, algumas interpretações e a gente chegou nessa era das trevas, né? Que a coisa deu ruim, né? O famoso deu ruim. Só que sempre tinha um e outro, eu posso dizer, aqueles elementos discrepantes, né? Um e outro estava aqui, ali, lá longe, lá no meio do mato, distante, no mosteiro, bem longe, que ele dizia, não, isso não está certo. E daí começou a se multiplicar esses elementos dispersos. E é onde daí eles começam a discordar da autoridade do Papa, a discordar do poder sacrificial da missa, eles começam a discordar do purgatório, eles não conseguem encontrar a base bíblica para nada disso. E eles começam a se revoltar e comentar entre si nos corredores e vir aquela murmuração, e daqui a pouco a murmuração se transforma numa efervescência. Aí começa o povão, né? E o povão, aí o povão se agita, aí ninguém segura mais. Aí ninguém segura mais. E na sociedade, na ocasião, o que que acontecia, né? A gente tem aí o início, né? A reforma, ela começa no tempo do renascimento. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como que era para a sociedade, né? Na época do... Bom, o renascimento foi um movimento cultural, um movimento intelectual, que ele foi, digamos que de forma silenciosa, utilizado mesmo para desacreditar os dogmas da igreja católica, mas é mais ou menos igual aquela música que fez muito sucesso na época do período do regime militar, Afaste-se de mim esse cálice, né? Que fala, Afaste-se de mim esse cálice, de vinho tinto com sangue. Meu pai gostava dessa música. Então, não diz o verbo calar, mas o substantivo cálice. Cálice é um substantivo. Mas o verbo calar, ele, digamos que, subliminarmente, ele é colocado aí... Fique calado. Isso, fique calado. Então, digamos que o renascimento começou dessa forma, até pervertendo a imagem dos anjos, colocando anjos nus, e criticando, por exemplo, o teocentrismo, que a Terra está no centro de tudo. Não. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, eles diziam que o que está no centro é o Sol. É claro que eu tenho uma concepção disso também, um pouco estranha, porque os egípcios já diziam que o Sol estava no centro, mas não era de uma forma astronômica nem científica, era de uma forma religiosa, tanto que eles adoravam o Ra. Sim, sim. Então, o renascimento, ele começa a rebuscar esses valores culturais do Egito, da Grécia, né? Então, eles começam a questionar essa hegemonia filosófica, essa forma de pensar, essa cosmovisão essencialmente cristã, que de cristã e de bíblica e de Cristo Jesus verdadeiramente não tinha nada. Isso é uma hipocrisia. Vamos fazer o seguinte, vamos tacar uma bomba aí no meio para ver o que dá. A gente não fala quem que tacou a bomba e acabou. E é isso que foi o renascimento. E daí vemos lá Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci e tantos outros ícones aí do renascimento se despontando aí, escrevendo, falando sobre, de forma velada, para não entrar em atrito com o Império Romano, aliás, para não entrar em atrito com a igreja, né? E até a igreja contratou alguns dos serviços prestados pelos renascentistas, né? E daí começou a surgir essa ideia. Deus, ele é dessa forma mesmo que o pessoal está querendo apresentar para nós através da religião católica? Será que ele é isso mesmo? Vamos pensar Deus por uma outra ótica, né? Vamos pensar Deus pela razão, ou no mínimo pela verdade. Se não pela razão, vamos pela verdade, então. Porque eles não vivem isso. Eles não estão vivendo isso que eles estão falando. Então vamos pela verdade, pelo menos. Daí começa a questionar, e só as mentes mais brilhantes começam a identificar tudo isso. Uau, muito bom. E na igreja? O que acontecia também, ao mesmo tempo? Porque a gente está falando dessa visão da razão, né? Só que na igreja, a gente tinha o quê? A igreja entrando em um declínio moral, né? E a venda das coisas que a igreja... Não, já estava instituído. Você já vai chegar nessa? Já, já, já. É. Já estava estabelecido o caos moral. Já estava estabelecido. Orrupção. E isso. Daí, eu diria assim, que surge... The Morning Star, como o pastor Davi gosta das expressões dos termos ingleses norte-americanos, surge a estrela da manhã do renascimento, que é o John Wycliffe. John Wycliffe, ele é considerado a estrela da manhã da reforma, perdão. Da reforma. É a estrela da manhã da reforma. Ele traduz uma bíblia, inclusive ele traduz essa bíblia para o inglês e o pessoal fica revoltadíssimo com ele. Queimam a bíblia, acusam ele de heresia porque eles queriam que a bíblia permanecesse só em latim. Claro. Porque daí você tem a manipulação, tem o poder, né? Sim. E é incrível como você vê, assim, a história, ela se repete, né? Tem um outro ditado que fala, quanto mais as coisas mudam, mais as coisas permanecem iguais. E você vê, assim, a igreja chegou a esse ponto aí, por quê? Porque foi tendo, crescendo em poder, influência e dinheiro, né? E ela chegou nisso, por que que estavam querendo velar? Tá, é muita questão. Se você dá o acesso à palavra de Deus, que é poderosa em si, é eficaz, não volta vazia, aí você também perdeu o seu poder de manipulação sobre o povo, porque o povo pode ler o que a bíblia diz, né? E aí a gente já chega, eu vejo, pelo menos do meu ponto de vista, o grosso da revolta, né? Por que que se gerou o tamanho de desconforto que chegou lá, né? E a gente vai chegar, Martinho Lutero. Eu vejo que as indulgências, né? As indulgências, é um negócio que fala muito comigo, porque eu ainda vejo, não dessa forma padronizada, mas eu ainda vejo nos dias de hoje pessoas pagando pedágio para perdão de pecado. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, tem fé em Jesus Cristo e confessa seu pecado a Deus, tem seus pecados perdoados e pronto, acabou. Só que nessa época, a igreja católica, como eu falei, já tinha chegado nessa deturpação moral e ética, e começaram a cobrar, né, para perdão de pecados. Você diz, ó, você fez o tamanho do pecado? Fala aí, Figueiredo. Não, então, tem uma coisa, em cima do que o Davizinho está falando, que eles vendiam até mesmo antecipado. Tipo assim... Se você for pecar aqui, é tanto, né? Entendeu? Aí a pessoa comprava, ó, eu vou já pagar pelo... Um exemplo aqui, né? Vou pagar pelo adultério já, tá bom? Semana que vem eu vou... Vou adulterar, deixa eu deixar pago aqui. Não, um aldeão, é... Vou lá na frente, porque depois a gente volta. Um aldeão alemão é quando Johann Tetzel, um Leipzig, Leipzig é a cidade da Alemanha, Johann Tetzel, ele chegou vendendo indulgências, ele era um comissário de indulgências. Quando ele chegou na Alemanha, em Wittenberg, um aldeão ficou tão revoltado com ele, perguntou para ele, será que eu consigo uma indulgência por um pecado que eu ainda vou cometer? O Johann Tetzel falou assim, claro que sim, mas você tem que pagar agora já. É um pouco mais caro, porque foi premeditado. É, tem que pagar agora. Ele falou, então tá bom, tá ok. E pagou, só que era um nobre. E esse nobre, ele era forte, era bom de braço. Ele pagou, o Johann Tetzel na época tinha 52 anos. Ele pagou e a hora que o Johann Tetzel estava saindo de Wittenberg, ele pulou no Johann Tetzel e bateu no Johann Tetzel e tomou todo o dinheiro e falou assim, então eu paguei a indulgência já e eu já fui contemplado com o perdão antecipadamente. O pecado dele era o furto, né? Ele pagou e foi e furtou de volta. Tudo, a furto, a surra, tudo. Esse aí foi esperto, hein? Esse aí foi esperto. Sim, sim. Ó, minha mãe me mandou mensagem aqui que meu pai tá assistindo, então eu mando um grande abraço aí pro meu pai, pastor Lourival. Saudade. Um abraço aí, pastor. Tamo junto. É isso aí. Já já meu pai vai tá aqui no Reset Podcast pra gente também trocar uma ideia. Vai ser bom demais. Já tá convidado, né, pastor? Já fica o convite. Então, a gente tava falando sobre indulgências, né? Pra quem não sabe o que é indulgências, é basicamente você ia lá no confessionário e tal e eles falam, então, você pecou, né, o seu pecado, vamos jogar aqui, né, a gravidade de zero a dez, seu pecado é seis, então você paga tanto pra ter seu pecado perdoado. Então isso começou a gerar essa revolta, porque você via que já tinha deturpado completamente daquilo que nos foi oferecido gratuitamente por Jesus na cruz do Calvário, pra nós gratuito, pra Jesus custou tudo. E isso virou uma forma de monetização, né, a Igreja Católica continua ainda hoje, é um Estado, né, vale dizer que a Igreja Católica hoje, o Vaticano, é um Estado, né, e tem um poder e um recurso financeiro gigantesco, né, muito mais rico que muitos países aí que, né, não são igreja. E, enfim, isso levou ao quê, pastor? Vamos já entrar no método da questão da reforma em si, né, essa revolta em tudo gerou um desejo, uma insatisfação, aí a gente chega na reforma. Sim, o povo todo está revoltado, daí quando souberam que mataram, voltando um pouquinho, mataram, perdão, quando o Eclife morreu, 41 anos depois da morte dele, arrancaram os ossos dele da sepultura, pra evitar que na ressurreição ele fosse redimido, restaurado com a incorruptibilidade, e exumaram os ossos dele e jogaram no rio, né, e tudo isso foi ventilando pra aumentar a revolta entre os estudantes da Bíblia. E John Huss foi um reformador da atual República Tcheca, lá de Praga, que estudou os escritos de Eclife, e ele também foi perseguido, e conseguiram pegar o John Huss, amarraram ele e queimaram ele, só que quando estavam queimando ele, essa fonte eu li de John Fox, que foi um grande historiador no período ainda da reforma, quando estavam queimando o John Hans, ele falou assim, olha, hoje vocês estão queimando aqui, é um ganso, mas daqui 100 anos vai surgir um cisne, e vocês não vão poder queimar ele, né, e ele morreu em 1415, e 102 anos depois, Lutero em 1517 estava afixando na porta do castelo de Wittenberg às 95 teses. E esse é o sobrenome dele, né, é ganso? É, Huss, é mais da região dele, no tcheco, essa região, que é Hussik, é ganso, é mais da região dele, o nome dele era Ian, a gente fala João aqui, porque a gente, depois que a Bíblia foi sendo traduzida, por exemplo, João em inglês é John, né, em alemão é Johan, em espanhol é Juan, em francês é Jean, enfim, mas é o, a gente fala João Hans, né, então ele foi queimado, mas profetizou a chegada do Lutero, aí teve vários outros pregadores. E eles são chamados os pré-reformadores, né? São os pré, daí tem Savonarola também, que pregava, inclusive ele até tinha um, assim, ele pregava e falava algumas predições que aconteceram mesmo em Roma, profetizou, profetizou e se cumpriu, e ele foi morto, queimado também, Savonarola. E agora chegamos em Martinho Lutero. Exatamente. O Cisne. Isso mesmo, Martinho Lutero, Martinho Lutero. Aí o Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, na Ordem de Santo Agostinho, que ele se tornou monge através de um voto que ele fez, estava ele um amigo dele, e na região da Alemanha muito chuvosa, muitos raios naquela época, e ele presenciou um amigo dele sendo morto atingido por um raio. Nossa. E ele fez um voto que ele iria servir no regime de celibato clerical, né? No regime de internato, e estudar, e queria ser um frade, um freio ordenado, alguma coisa desse tipo. Fez esse voto e o pai dele era um comerciante da época, ficou revoltado porque queria que ele fosse advogado, porque era muito inteligente, apesar de ser uma pessoa enérgica, rude no tratamento, né? Mas na inteligência, o pai dele queria que ele fosse o advogado. Ficou revoltado dele escolher o caminho do sacerdócio, mas quando Lutero presidiu a primeira missa dele, o pai dele estava lá, se reconciliar e tal. Esse é o Lutero, que lá mesmo lá dentro do monastério ficava com as suas crises existenciais sobre o pecado, se flagelava, vivia confessando seus pecados o dia inteiro, tanto que um dia ele chegou no confessionário e o chefe do confessionário falou assim, ô Lutero, eu não aguento mais escutar você falar sobre o pecado, sobre tua culpa, espera você pecar um dia, daí você vem aqui, porque você é uma pessoa tão íntegra, tão correta, até que o Lutero teve um encontro com Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Mas eu acho muito interessante isso, porque a gente percebe que até o fato de Lutero ter feito o voto, é porque ele estava com medo, e esse medo é o medo que ele carregava, que era o medo da condenação. Então ele estava em busca de ser justo, ele buscava a justificação, e ele tentou todas as práticas, né? Pelo martírio, flagelo. Ele tentou tudo, só que ele não conseguia achar nada que fizesse dele justo, até que ele lê um versículo da Bíblia dizendo, o justo viverá da fé, então ele descobre a justificação pela fé, e isso transforma a vida dele. É a base fundamental, né? É a base fundamental. Exato. Eu vejo, assim, tem muitas formas que eu enxergo hoje, é assim, aquilo que nós buscamos, é nós, como cristãos, somos chamados a viver uma vida em santidade. Agora, eu acho que a grande agonia, a angústia de Lutero é uma angústia que muitos de nós compartilhamos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós somos chamados para viver uma vida em santidade, nós sabemos que nós não conseguimos ser perfeitos. Estamos pecando. É, eu vi recentemente, agora eu esqueci de quem, foi algum pastor relevante aí, que falou, não, eu achei que eu ia me batizar e o velho homem ia morrer, mas eu tenho que matar ele todo dia. Eu tenho que ficar afogando todo dia. Entendeu? Então, eu acho que, assim, essa angústia que Lutero tinha, é uma angústia que qualquer pessoa que leva o cristianismo a sério, teve um encontro com Deus três vezes santo, tem. Porque é exatamente isso. E eu vejo, né, na vida de Lutero, uma coisa que nós começamos a enxergar em nós, né? Como é que eu interpreto uma forma de falar o que é santidade para mim? Santidade é uma revolta contínua contra os nossos próprios pecados. É a forma como eu enxergo isso hoje, porque eu me simpatizo, me identifico em Lutero. Quanto mais próximo de Deus eu estou, você vai sendo transformado, mas as suas imperfeições ficam cada vez mais evidentes com a luz de Deus que ilumina nossas trevas. Então, eu só queria ressaltar esse ponto, que é uma coisa angustiante, de fato. Mas aí você tem o alívio, né, da justificação pela fé, a graça de Deus que bendito é o homem cujos pecados não são imputados contra ele. E eu acho interessante isso, pastor. Não sei se o pastor concorda com essa visão, mas quando você entende que a salvação, a justificação é um ato e a santificação é um processo, fica mais fácil de entender as coisas. Porque quando a gente mistura os dois, então eu penso, não, para eu ser salvo eu tenho que fazer isso, 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 isso. Então eu estou buscando a minha justificação. Quando eu entendo que a salvação foi um ato na cruz, feito por Jesus, e aí eu entendo que a santificação é um processo que eu vou estar na minha vida, eu acho que fica mais fácil de entender. O pastor concorda com isso? Aí a gente diferencia a santificação de santidade. Quando a gente fala de santidade, eu, no meu ver, é um atributo exclusivo de Deus, a perfeição plena, eu diria que é o auge, o anelo. Eu acredito que isso, para nós, eu não vou dizer que seja utópico, mas a santidade é ao Senhor, tanto que o sumo sacerdote já tinha na lâmina de ouro... Na testa. É, santidade ao Senhor. É, santidade. É inalcançável, não tem como. Nessa carne, é impossível. É santidade de Deus. Não, não, não. É. É. É amor de Deus. Porque para a gente ter isso, nós não poderíamos ter aquela luta que Lutero tinha. Sim. E não só Lutero, mas o apóstolo Paulo, em Romano 7, ele vai falar dessa batalha que ele trava com... É, Romano 7 é incrível. É uma lei. É, incrível. É a lei do pecado. Falando nisso, eu queria até falar, você que ainda não leu Romano 7 e Romano 8. Não, lê Romanos inteiro. É, mas esses dois em especial. Vai te custar meia hora aí. É, vai. Leia inteiro então. Mas olha, leia, porque é transformador a leitura desse livro. Não, o dia que eu parei para ler... Essa é a questão, né, cara? A gente cresce dentro de igreja. Eu acho que eu fui parar para ler Romanos, eu devia ter meus 15 anos de idade. Eu já devia ter lido há muito tempo, né? Mas eu parei para ler Romanos. Eu li Romanos, aquilo que... Cara, eu fiquei quase sem dormir, assim. Na época eu nem tinha problema para dormir, né? Mas assim, quem está assistindo, gente, leia Romanos. Para aí tudo, desliga o celular e tal. Leia Romanos para você ver o que é soberania de Deus, graça, justificação. Então, assim, é um livro riquíssimo, né? Naquilo que Paulo foi confiado, essa revelação. Futuro de Israel. Fala tudo. Romanos é extraordinário. Ele explica, né, o nosso dia a dia, como que é a vida do cristão. A pessoa que nasceu de novo. Ele explica lá em Romanos 7. Como que é o processo, como que funciona. E isso é muito relevante, né, para a gente. É, fala, descreve tudo de Deus ali, né? É. Mas aí, voltando aí, Martinho Lutero, nessa angústia contra o pecado, na sua, né, sua falibilidade humana, buscando uma forma ali e encontra esse versículo aí. Pode continuar, pastor. Então, ele encontra esse versículo e agora o coração dele começa a respirar novos ares, né? Ele começa a entender e ver o mundo de uma outra forma. Ele começa a ver o mundo dessa maneira, através da graça, através da misericórdia de Deus. E ele consegue contemplar a esperança para a sua vida, para os pecados até os que ele já praticou. E como Lutero vivia numa região muito assombrada por maldições, pragas, bruxas e tantas crendices e até manifestações tenebrosas, mesmo ele tinha muitos sonhos. Tanto que ele tem um sonho, sim. Não, só para cortar rapidinho, vocês já ouviram uma história, certa vez, que as bruxas eram pessoas endemoniadas. Na época, eles não entendiam isso e aí eles falavam, ah, ela é uma bruxa. Só que, na verdade, a pessoa estava endemoniada. E eles, por não terem esse conhecimento ainda, eles acabavam queimando as pessoas, achando que eram bruxas. E, na verdade, era só repreender ali o espírito maligno. Vocês já ouviram sobre isso? Da história, já ouviu? Não, não. Essa história eu não conheço. Eu já li a questão das bruxas de Salem, né? Eu li sobre isso, mas faz um bom tempo. Mas eu acho que vale a reflexão, né? Tem muita gente, de fato, que está nessa condição. Mas, assim, eu confesso que quando começa a entrar nesse aspecto, né? O lado obscuro da espiritualidade, tem muita coisa que a gente não sabe e nunca vai saber. Eu já vi muita história e já vi muita coisa. E você fala, cara, eu não sei o que a Bíblia não fala sobre isso, mas você sabe que isso vem de um poder das trevas ali, né? É um negócio muito interessante. Voltando para o sonho. Sim, então, ele tinha sonhos, assim, e pesadelos. E, num dia, ele teve um sonho que o diabo apareceu para ele. E o diabo tinha uma lista de pecados que ele tinha cometido. Essa vocês conhecem, né? Não, não conheço essa. O diabo apresentou a lista de pecados dizendo, Lutero, você fez isso, você fez isso, isso e isso. E mostrou toda a lista de pecados. Era uma lista interminável. E o Lutero já tinha tido contato com Romanos 1,17. E aí, então, ele falou para o diabo, você esqueceu de colocar mais isso. E mais isso, e mais isso, e mais isso. O diabo falou, então, deixa eu colocar mais isso aqui. E colocou uma pilha de pecados. E Lutero falou, pronto agora? Satanás falou, sim. Agora eu quero que você assine embaixo, atestando, de fato, que você praticou todos esses pecados. Porque para você ser sacerdote, você tem que ser de honra. Você tem que honrar o teu sacerdócio com a verdade. Você quer ser diferente, não quer? Ele falou, eu assino. Só que deixa antes eu te falar de uma coisa. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Uau, é isso. Acabou. Ele acordou, já não acordou todo molhado, suado, desesperado, querendo se flagelar com silício, enfim. Não. Ele agora sabia que o sangue de Jesus Cristo, de fato, tem poder para purificar de todos os pecados. Uau, é isso. Muito forte. E aí, enquanto o senhor falava, o diabo apresentando a lista, eu falava, que acusador, né? Que é o que o diabo é. Tem base bíblica, né? Ele veio para acusar, né? Exato. Bom, fala aí, Thiago. E assim, pastor, Lutero, então, teve encontro com esse versículo que foi libertador para ele. E aí ele se volta para a situação da igreja, para a situação da época. Quais foram os principais pontos que ele começou a não concordar? A gente citou sobre a prática das indulgências, mas haviam outras regras, outras práticas da época que Martinho Lutero, ele se revoltou e ele se levantou como um homem para trazer a diferença naquilo? Então, quando a gente estuda a reforma, a gente tem várias formas de estudar sobre a reforma, né? Uma das formas que a gente conhece é a forma espiritual, bíblica e teológica. Mas tem também a forma econômica, tem a forma política e tem a forma behaviorista, que é a forma pelo comportamento. Tanto que na faculdade, quando você vai estudar a reforma, você vai estudar a reforma pela ótica de Weber. Daí você vai entender a reforma de uma forma econômica. que, por exemplo, vai mostrar a insatisfação da burguesia com a hegemonia e com a influência do Papa em todas as negociações. E a burguesia está insatisfeita porque a Igreja Católica proíbe a usura, a Igreja Católica proíbe o lucro e começa a interferir nos negócios da burguesia. E ali, então, Martinho Lutero, é claro, que ele vai para o lado espiritual, para a interpretação da palavra, o que a Bíblia diz, o que Deus acha correto e tal. Mas Lutero também tem o seu lado político, tem o seu lado econômico também. Tanto que Lutero não tem somente um lado teológico. Lutero tem também uma contribuição econômica, uma contribuição contábil, uma contribuição política também. Então, temos um contexto que é muito amplo envolvendo o descontentamento de Lutero. A gente pontua sempre, quando fala de reforma, o lado espiritual, o lado comportamental da Igreja, os abusos, a prática da simonia e tantas outras práticas que eram verdadeiras aberrações que não tinham base bíblica nenhuma. A autoridade infalível do Papa. Lutero diz, não, infalível é Cristo, não é o Papa. Infalível é Cristo. E a burguesia gosta do discurso de Lutero. Ele começa a espalhar para a burguesia a ideia. E então, como era normal, muitas vezes a gente entende que foi só um protesto, quando ele afixou as 95 teses, todo doutor, todo catedrático, na época ele não tinha um status para colocar a ideia dele, para as pessoas verem, apostou no status lá e tal. Ia lá e colocava na porta da catedral. Não tinha Instagram, né? É, não tinha. O cara que atualizou, fez o check-in ali, colocou no feed dele, não, colocou na porta da catedral, né? É, e agora eu vou fazer o uso de mais uma expressão moderna. Quando ele afixou as 95 teses, em 1455, Johan Gutenberg já tinha desenvolvido a imprensa. É. E publicou a Bíblia. E quando a imprensa é descoberta na Alemanha, né, na Alemanha, aí agora ninguém segura mais. As 95 teses, vou fazer uso agora da expressão que eu falei, viralizou. É. Ninguém segurou mais. Começaram a replicar, replicar. Hashtag reformando. Foi embora. Daqui a pouco já estava traduzido para o espanhol. Lá longe, daqui a pouco já estava traduzido. Acho que um dos últimos lugares que chegou foi em Portugal, por causa da influência fortíssima católica em Portugal, né? Sim. Mas já influenciou também os Países Baixos, né? Inclusive, Lutero era fã de Erasmo de Roterdã, que também era um grande estudioso e era um grande crítico da Igreja Católica. O pastor sabe muito da cultura alemã? Alemã, sim. Está uma aula de história aqui hoje. Então, o senhor tem alguma ligação? Tem, tem. Tem? Tem, tem. É do lado da minha mãe, né? O sobrenome é trinque, é o verbo beber, em inglês é drink. Em alemão é trinque. 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 É. Tanto que em alemão, olhos em inglês é ice. Em alemão é auch. Rua em inglês é street. Em alemão é strassi. Noite em inglês, pastor. Night. Em alemão é nacht. É deus em inglês. God. Em alemão é got. Bíblia em inglês. Bible. Em alemão é bíbel. É, tudo vem do latim, né? Sim, é do saxão. Tanto que o norte-americano, o inglês, ele vem do saxão. Ele vem do alemão. Eles saíram da Alemanha. A Alemanha é o berço da civilização germânica saxônica. Que legal, cara. É. Eu deveria ter prestado mais atenção nas aulas de história, tá vendo? Tá vendo? Aí vem o pastor aí pra ensinar. Mas, pastor, eu quero acelerar um pouco aqui a trajetória. A gente tá falando aqui que, né, Martinho Lutero, né, iniciou meio que esse movimento, o negócio viralizou. É uma... como se fosse uma contestação daquilo que a igreja católica alegava que a Bíblia falava e não falava mesmo isso. Isso veio... e eu quero já te dar a letra aqui. Os estudiosos e todos aqueles que acompanharam tudo isso extraíram dessas 95 teses aquilo que Martinho Lutero estava propondo. Propondo não, né? Reafirmando como a verdade, os fundamentos da fé, né, protestante, reforma protestante. Veio cinco solas, né, cinco somentes, né, queria que você falasse sobre isso. E aí depois essa ruptura, esse rompante, a trajetória da igreja cristã, né, catolicismo e protestantismo. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, né, advindo da reforma protestante. É... teve, claro, a contra-reforma, né? Sim. Daí, quando eu era criança, eu lembro que o pastor Lourival, ele falava muito sobre os jesuítas. Uhum. É claro que ele falava exatamente da forma como eu sempre tive aquela curiosidade, parecia ser conspiração, mas quanto mais eu vou estudando, mais eu vejo que ele estava certo. Nos anos 80, ele falava sobre nova era. Eu era criança, a gente tinha até medo, a gente escondia embaixo do banco de medo. Eu lembro desse negócio de nova era. Sim, ele falava e falava... Illuminati. Sim, e não só isso, e assim, se tu for ver, de fato, muito do que era falado, o que ele falava, o que ele ensinava pra gente, estava norteando pra muito do que está acontecendo hoje numa agenda que está em franca aceleração do mundo, né? Eu quero chegar aí, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu quero chegar aos tempos modernos, porque aí é onde... Vai a provocação. Saímos da história, né? Então, daí teve a contra-reforma também, teve a perseguição por parte do Papa Leão X, do rei Carlos V, né? Que perseguiram tentando reprimir, mas não adiantou. No final da reforma, não. Mas ali, antes da morte de Lutero, 40% da Europa era protestante. Uau! Varrou. 40%... Varrou a Europa. Esfalhou. ...da Europa era protestante. Em quanto tempo chegou essa proporção de quando ele afixou lá as 95 teses em Wittenberg? Olha, ele afixou as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Quando foi em 1540, 1540, então nós temos aí 30 anos, 33 anos, é isso? 23 anos. 17? 17 é 40, é 23. Muito curto espaço de tempo. 23 anos, varreu a Europa o negócio. Varreu a Europa. Varreu a Europa. Então, começou a se difundir. É a verdade, né? Sim. E daí, Zwinglio já revolucionou lá na Suíça. E daí, daqui a pouco, o João Calvino também já começou a revolucionar em Genebra. Tudo são os contemporâneos de Martinho Lutero. William Tyndale traduziu a Bíblia novamente para o inglês. Inclusive, é interessante que o William Tyndale foi traduzir a Bíblia inglesa lá em Wittenberg, junto com o Martinho Lutero. Uau! William Tyndale. Tanto que a Bíblia é do rei Tiago, aqui em James Version, ela é atribuída a William Tyndale. Aí, Tiago. Tem que estar sabendo esses negócios. Carrega o nome do cara. De nada. E sabe a frase que ele usou quando ele estava sendo morto? Ele estava sendo estrangulado, né? William Tyndale. Estava sendo estrangulado. E ele falou uma expressão que me marcou muito. Ele falou assim, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Abra os olhos do rei da Inglaterra. Quando ele estava sendo morto, ele queria que Deus abrisse os olhos da autoridade da Inglaterra para entender que a Bíblia não é um elemento de subversão. A Bíblia não é um elemento nocivo. A Bíblia só ia trazer saúde social para a Inglaterra. Só isso. Tanto que a Alemanha foi considerada a nova Atenas. A nova Atenas. Olha o que é a Alemanha. Hoje, é claro que, depois de muitos reveses, mas a Alemanha é esplêndida, é extraordinária. E teve o seu início. Então, era o que Tyndale queria para a Inglaterra. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Então, nós tivemos ali os franceses sendo chamados de rugnotes, os alemães sendo chamados de protestantes, os escoceses sendo chamados de presbiterianos, e os ingleses sendo chamados de puritanos. Então, ficou definida assim essas nomenclaturas. Tinha também os anabatistas, que daí deram origem a algumas ramificações um pouco mais radicais, como os menonitas. E algumas outras ramificações menores ali, mas cristãos também. Mas a reforma varreu a Europa. E ali o Mayflower, em 1620, chega nos Estados Unidos, com puritanos. E os Estados Unidos é o que é. Tem essa história maravilhosa. É claro que, infelizmente... Foi fundamentado no cristianismo. Eu não vejo coincidência alguma. Cara, eu estudei a história americana, estudei lá nas escolas, literalmente, os livros de história americano. É uma história riquíssima. Você vê como o país foi fundamentado, o que o cristianismo teve de influência hoje na própria economia americana. Esse espírito empreendedor, esse espírito baseado em algumas coisas básicas, como, por exemplo, aquilo que foi o próprio Paulo que falou, que se você não trabalha, você não come. O país tem isso como um fundamento, né? Sim. Então, você vê que é riquíssimo. Eu estive agora lá de férias e estava em Nova York, e me trouxe... Me veio uma tristeza muito grande, porque a história americana, ela é linda. É um país que foi completamente abençoado por Deus, pelos seus fundamentos cristãos, as suas crenças. Tu vai falar o que eu ia falar. Só que o país se desviou completamente. É o que eu ia falar. O país se apostatou. Eu fiquei triste agora, fiz até um vídeo agora em Times Square, fui lá na igreja do David Wilkerson, Times Square Church, que foi um dos meus pais da fé, entre aspas, quando eu estava nascendo de novo. Eu ouvia duas, três mensagens do David Wilkerson por dia. Foi um grande homem de Deus, já faleceu. Cara, me dói o coração, porque eu participei, né? Eu tive grande parte da minha infância nos Estados Unidos, estava lá em 2001, 11 de setembro, chorei com os Estados Unidos quando teve aquele atentado horrível, 9-11. E, cara, eu fui agora em Nova York, cara, o país se esqueceu de Deus, mano. O país se esqueceu de Deus. Eu fiquei muito triste, assim, de verdade, porque, cara, quando eu estava lá, já estava ruim, mas parece que piorou. Eu voltei em 2002 para o Brasil e fui lá agora. Aí a gente vai chegar, por exemplo, nas questões das ideologias, né? Que varreu a América já e já chegou forte no Brasil. Eu tomei a primeira vacina aqui no Brasil e meio que fui obrigado a tomar a segunda lá, porque você não faz nada sem vacina lá. E a gente, no primeiro dia, eu fui lá me vacinar e a mulher falou, então, como é que você se define? Aí tinha lá a opção homem, mulher, não binário. Eu falei, bom, a última vez que eu vi, eu olhei no espelho, eu sou homem, então pode colocar homem aí, né? Mas, assim, isso entristece o coração. Você vê lá em Times Square o consumo de drogas em ar livre e, cara, a nação se esqueceu de Deus. Isso é muito triste. Mas você olha para os primórdios e fala, por que os Estados Unidos virou essa superpotência, esse país que, cara, dominou o mundo e está perdendo essa dominância agora? Ainda é ridiculamente forte, mas está perdendo essa dominância por quê? Porque você esqueceu de Deus. Mas nos seus primórdios, no início, né? O Mayflower, os puritanos, os pilgrims, né? A gente celebrava lá o Dia de Ação de Graças, que agora chegou no Brasil também, na época que a gente morava lá. Ninguém nem quer ver falar disso aqui no Brasil. Thanksgiving Day. Thanksgiving. Por quê? Porque era um marco histórico, né? Da liberdade religiosa, que eles estavam sofrendo a perseguição na Europa e foram para os Estados Unidos e fundaram um país ali, né? No pântano, né? E você tem grandes homens ali como o Rockefeller, cara. O cara pavimentou a ferroviária dos Estados Unidos, virou, né, ridiculamente rico. Hoje tem um prédio lá que se chama Rockefeller Center, o Center do Rockefeller. Cara, a história dos Estados Unidos, eu sou apaixonado por ela porque eu vivi lá, né? Só que agora, quando a gente olha para essa questão aí, é muito triste, porque ela foi uma nação que foi fundamentada no cristianismo e, com certeza, um fruto da reforma protestante e hoje ela perdeu o seu rumo. Então, é muito triste isso, cara. É muito triste. Quando eu era jovem, hoje eu já tenho 40 anos, mas quando eu era mais jovem, eu gostava muito de um hino que o Ron Knolly canta. Cantava. Return to righteousness, America. Eu lembro desse hino. Return to righteousness. Quando eu morava lá, ele estava muito em alta ainda, 2000, 2001. Sing out. É, sing out. God is able. É, tem vários. E aí, Tiago? Então. Só escuta agora, né? Só aprendendo, né? Vai ouvindo agora. Cinco solas. Cinco solas. Vamos lá para os cinco solas. Aí, Tiago, agora a gente vai falar, né? Fala aí. As cinco solas é mais fácil para a gente. Qual que é as cinco solas aí, Tiago? Fala aí. Fala no... Tem que usar a mão para lembrar, né? No latim. No latim. Até engasguei agora. Sola feed. Tô nervoso, tô nervoso. Sola gratia. É, soli deu glória. Essa é a última. É, mas aí eu não tenho... Eu não tô colocando na ordem. Eu tô indo o que eu lembro aqui, ó. Agora você me atrapalhou e esqueci os últimos dois. Ó, vamos lá. Sola escritura. Eu coloco essa como a primeira porque... Eu também. Foi o que motivou, né? O versículo. Sola escritura. E não só o versículo, né? A falta da Bíblia, que foi o que levou a situação como estava e que levou a reforma. Fala, gente, só voltar para as escrituras. Sola escritura. Sola cristos. Sola gratia, sola feed, soli deu glória. Isso aí. Cinco solas. Fala aí, pastor, em cima disso. Sim. De fato, foi o que varreu a Europa. Foi o que varreu a Europa. Foram esses cinco solas. Cinco somentes, né? Cinco somentes. E é sola mesmo porque era a tradução latina e a Bíblia era disponível somente no latim. Então, fundamentou. As escrituras começaram a tomar, de fato, a proeminência, a inerrância e a infalibilidade. Lugar antes, prerrogativa exclusiva do Papa. Agora, não. Nós temos um novo representante na Terra e não é o Senhor. É a Bíblia. Muito bom. A gente fala muito sobre as cinco solas, mas quem foi que criou esses cinco pontos? Olha. Ou pelo menos organizou em cinco pontos? Com toda humildade, eu digo que eu não sei. Eu também não tenho um dado concreto, mas pelo que eu li sobre, recentemente, agora em cima desse último, foi meio que um extraído de vários estudiosos. E aquilo foi meio que se tornando um consenso. Consenso. É, foi um consenso ali baseado em cima das 95 teses. Falaram, vamos consolidar isso aqui porque ninguém vai lembrar de 95 teses. Aí eles chegaram nesses cinco solas, né? Sim. Agora, assim, pra provocar, pastor, nós temos, tivemos a reforma protestante, os cinco solas, a igreja cristã, né? Teve algumas vertentes, ainda existe o catolicismo, mas o protestantismo varreu o mundo, né? O Brasil, especialmente, você vê o Brasil aí, 60, 70 milhões de evangélicos estão estimando nesse censo agora, que provavelmente vão fazer em breve por conta de pandemia. Eu vejo hoje, né? Eu falei isso, acho que foi no domingo, eu fiz um videozinho rápido ali, comemorando. Eu vejo hoje uma grande necessidade de uma nova reforma. Por quê? Porque nós, hoje, como igreja, né, temos, como igreja de Cristo, como cristãos, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, nós temos aí quantas denominações, quantas vertentes de crenças, e dentro da igreja, hoje, nós temos diversas heresias, nós temos distorções, nós temos a hipergraça, ou, como alguns outros gostam de chamar, a graça barata, temos também legalismos, temos diversas distorções. E nós, hoje, né, em cima do que já falou aqui, temos também as ideologias do mundo, né, os ventos de doutrina, que já fomos advertidos contra isso, né, refutando valores padrões, refutando a biologia do ser humano, né, uma pessoa me perguntar como é que eu me sinto, se eu me sinto homem, mulher, não binário, cara, isso é uma aberração pra mim. Mas, enfim, você enxerga isso hoje, como é que você tá enxergando o cenário hoje? Em cima da Bíblia, da fé, como é que você tá enxergando esse cenário nos dias atuais? A reforma, a gente entende como algo necessário, a reforma de 1517. Nós tínhamos diversos fatores ali acontecendo, de forma concorrente, que levaram a reforma a acontecer. Então, a gente entende a reforma somente como algo necessário. Mas a reforma não era somente necessária. A reforma, ela era inevitável. Não tinha como evitar a reforma. E hoje, considerando que, pra época, nós tínhamos ali o descontentamento da burguesia, hoje nós temos o descontentamento da tecnocracia, que são os poderosos do mundo, que coordenam a maior parte do dinheiro hoje, digamos que são os senhores das comunicações, os proprietários das big techs que sondam o que a gente come, praticamente. Ainda mais com a IoT, a internet das coisas, a nossa liberdade vai embora, de vez. Então, nós vemos tudo isso se repetindo, como foi na época de 1517. Essa ganância poderosa que existe por parte de uma oligarquia mundial, não vou dizer que isso esteja nos Estados Unidos ou só na Europa. Vamos dizer assim, que isso, de fato, hoje assusta. Já o povo, digamos que o povo comum, já começa a imaginar quem será que, de fato, está me espionando através do meu celular, através do meu notebook, ou coisa assim. Então, a gente já não tem mais essa liberdade. E a gente tem essa vontade deles de dominar cada vez mais. A gente também, na época, tinha as grandes navegações. Hoje nós temos a globalização. Naquela época, teve a invenção da imprensa. Hoje, a gente tem a internet. Naquela época, a gente tinha os escândalos da Igreja Católica. Hoje, infelizmente, ninguém segura mais os escândalos de forma, em geral, da Igreja em geral no Brasil e no mundo todo. Naquela época, a gente tinha as heresias da Igreja Católica. Hoje, a gente tem, por exemplo, a teologia da prosperidade. Então, eu acredito que a reforma não é algo simplesmente necessário. Novamente, é algo inevitável. Vai acontecer. Vai acontecer porque, naquela época, existia um clamor popular. E hoje já existe esse clamor. Naquela época, também, existia uma pressão de Deus para levantar reformadores. E hoje existe essa mesma pressão para levantar reformadores. E Deus está falando. Tem alguém nos ouvindo nesse momento, ou alguém que vai, em algum tempo, escutar isso. que Ele vai se identificar com isso que eu estou falando aqui agora. Deus está convocando reformadores. Amém. E essa reforma... Glória a Deus. Não é uma reforma por um modismo. Não é uma reforma por algo, eu digo assim, algo diferente ou alguma coisa que vai surgir como novidade ou como moda. É um retorno ao Evangelho pela Bíblia. É um retorno, de fato, eficaz ao que o Senhor Jesus quer. A igreja como Jesus quer. E existe esse desejo. A gente pode viver isso de forma micro, mas eu acredito que Deus vai fazer essa efervescência borbulhar de forma intensa e implacável. Quer dizer, não vai ter como aplacar. E vai acontecer isso. Eu acredito que talvez seja o que a gente chama do tão sonhado avivamento. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu não conseguiria pensar numa resposta melhor. Sim, sinceramente, eu nunca tinha para pensar nisso. Porque eu acho que eu vejo hoje a igreja cristã, especialmente no Brasil, mas não somente no Brasil, querendo se posicionar, querendo levantar essa pauta. Olha, a gente está como sociedade, não apenas como igreja. A gente está, como diz o termo moderno, a gente está viajando. A sociedade está viajando nas ideias aí. As coisas estão saindo do controle. A alienação, né? A alienação. Cara, tem um mundo fantasioso sendo criado no ramo de ideias. O marxismo cultural. O marxismo cultural, essas ideologias. Cara, a própria fé cristã está sendo deturpada de uma forma em que valores e fundamentos estão sendo ressignificados. Isso é um perigo. Agora, por isso que eu sempre levantei a pauta, né? Por isso que eu sou tão criticado. Cara, qual que é a diferença entre fundamentos doutrinários e fundamentos de uso e costumes? Que passa, que vai vir e vai ir. Isso é normal. Agora, fundamentos e valores, isso é inegociável. É isso que eu falo, que os atributos de Deus e sua palavra, nesse sentido, sim, são imutáveis. Então, eu nunca tinha para pensar que não é só necessário, é inevitável. Achei esse aspecto muito poderoso, pastor. Glória a Deus. Amém. E eu creio que vai eclodir. Inclusive, tem um livro interessante que eu até aconselho alguns dos irmãos que estiverem nos acompanhando. Foi escrito por Leonard Ravenhill. Opa. Houve uma época que eu pensava que ele era calvinista, sabia? Esse é fera. E ele é arminiano. É. Claro que isso não importa muito, assim, digamos que... Acho que importa, sim. Qual que é a sua linha, pastor? Soteriologia dá um podcast e meio. Ó, rapidinho, qual que é a sua linha, pastor? Eu sou arminiano. Tá bom. Eu sou arminiano. Bom. E como você explica Efésios, capítulo 1, então? É... Bom... Não, assim, rapidamente, então. Eu fiquei curioso, porque, assim, pra mim, eu sou o famoso calviniano-arminianista, né? Eu não sou nenhum dos dois, porque depende do clima-tempo, se tá chovendo, tá sol, porque, assim, eu consigo enxergar um pouco das duas linhas, né? Como que você explica, então, você sendo arminiano, se declarando arminiano, como é que você... Como que você interpreta a questão da predestinação que a Bíblia fala? Isso é inegável, né? Olha, assim, assim como o Erasmo de Roterdã, ele valorizava a vontade, as propriedades volitivas humanas. Já o Lutero jovem, ele era extremamente fatalista, e isso vai dar margem pra Calvino construir a sua ideia essencialmente predestinacionista, né? A gente tem o Lutero jovem, a gente tem o Lutero mais idoso, que ele é um pouco mais comedido, né? Temos dois Luteros, né? Então, eu sei que hoje eu tenho 40 anos, tem muitas posições que eu precisei rever, tem muita coisa, e isso não é nenhuma questão de humildade, é uma questão de lógica. Não, mas tem muita gente que fala, tem um pastor que fala que se sua teologia não mudar em 10 anos, você estagnou e parou no tempo. E eu concordo com ele. Aquilo, assim, não é 100%, mas algumas coisas aqui, outras ali, você vai mudar. É verdade. E é normal, porque a sua interpretação da Bíblia, a sua vivência, como é que você vai viver naquilo, eu sou o tipo, assim, eu nunca fiz teologia, obviamente eu leio muito sobre, estudo muito teologia, e eu acho que não vai ter como fugir, mas eu vou eventualmente ter que fazer um curso padronizado ali de teologia. Mas assim, eu sou o teólogo prático, se a minha teologia não cabe dentro da minha vida, eu preciso rever aquilo ou descartar aquilo, porque não faz sentido, se você não vive aquele negócio. Mas assim, eu não sou nem calvinista nem arminiano, porque eu consigo enxergar as duas frentes, a atuação de Deus, a soberania de Deus, e eu também consigo enxergar a escolha do ser humano. A responsabilidade de humanos. Não tem como. E se você diz, assim, como é que eu chego ao meu consenso? Olha, os dois precisam caminhar juntos. Como? Ah, não sei. Você vai ter que perguntar para Deus, que é atemporal, que é onisciente, que é onipotente, porque na nossa mente humana não vai caber. É um Deus que escolhe, mas também dá escolha. É complicado. Agora, quando você começa a olhar, tem um teólogo que fala, né? Você faz uma casa com muitos tijolos, mas não é um amontoado de tijolos que você constrói uma casa. E ele fala isso na questão dos versículos bíblicos da teologia. Tematização. Exato. Se você monta uma teologia em que você tem que descartar alguns versículos, aquela teologia está errada. Tem que englobar todos eles, porque a Bíblia é inerrante de Gênesis, Apocalipse, todos os versículos foram uma palavra inspirada de Deus. Então, eu fico muito tranquilo, assim, eu já perdi noite de sono com essa questão aí, hoje eu já não perco mais, eu já estou mais tranquilo também. Então, eu já vou escapar, então, Dário. É, eu dei a deixa para ele. Eu dei a deixa para ele. Devei ter deixado ele... Sun Tzu escreveu na Arte da Guerra que tem que deixar um espaço para o... O oponente escapar, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Eu peguei do meu pai, meu pai me ensina, falou, não pode encurralar as pessoas, tem que dar a escape. A Arte da Guerra do Sun Tzu. Então, o Leonard Ravenhill, ele escreveu Por que Tardo o Pleno Avivamento. Esse livro, ó, você não leu esse livro ainda, Leonard Ravenhill, Por que Tardo o Pleno Avivamento, esse livro é recomendadíssimo aí para qualquer pessoa que deseja ter essa chama incendiada no seu coração que busca por avivamento? Sim. Então, ele fala do avivamento, do retorno à palavra, e ele fala muito do que eu sempre admirei quando eu me converti com 17 para 18 anos. Foi a primeira coisa que eu fiz. Foi ligar o disquinho do missionário. E ali é o que ele diz. O Ravenhill, ele diz, o pregador que não ora duas horas por dia, não vale um vintém. É pesado. É pesado. Ele pega pesado. Na verdade, ele dizia assim, eu não sou um pregador domesticado. Então, de fato, são expressões que, às vezes, a gente acha pesado, mas o avivamento é algo que vai mexer numa estrutura social, numa estrutura econômica e numa estrutura espiritual. Então, é algo muito forte. Um avivamento é algo muito forte. E existia todo esse plano de fundo acontecendo para a reforma eclodir no 1517. E podem ter certeza que hoje, nos 8 bilhões de habitantes, tem um clamor espalhado em pontos específicos da Terra, pedindo por esse avivamento, pedindo para que Deus, de fato, faça uma forma da sua palavra estar em evidência e respeitada a altura, a valorização da oração, das práticas do clamor a Deus, santificação, enfim. Esse avivamento, eu acredito que é uma necessidade. Deus vai fazer acontecer alguma coisa. Amém. Muito bom. É, acho que chegamos no final, né? Tem alguma coisa para complementar aí? Dá para estender até meia-noite e meia, né? Mas, assim, muito bom. Esse assunto vai embora. Muito bom. Pastor, obrigado pela presença aí. Foi uma aula de história aí que, confesso que não era a minha matéria favorita, né? Sempre fui um cara mais de exatas. Mas, assim, gostei muito porque eu acho que, assim, nós estamos aí celebrando aí 504 anos da reforma. Agora é dia 31 de outubro, domingo agora que passou. Mas, assim, eu sempre sou, em tudo que eu faço, né? Nas minhas pregações, na minha teologia, na minha história, se não refletir no meu dia de hoje, se não refletir no meu agora, não faz sentido. Então, eu olho para esse mundo agora e, cara, minha filha vai nascer agora em dezembro. Eu estou preocupado para o mundo que ela vai viver, né? É claro que você, estando em casa ali, a criação, a educação vem dos pais, né? A gente não pode delegar isso para a escola. A escola formaliza ali informação. A educação vem dos pais. Mas o mundo está amedrontador. Está amedrontador as ideias, a filosofia atual, a própria tecnologia e a velocidade da informação. Você começa a ver uma sociedade, eu diria que doente. A sociedade está doente. E se a gente não vê a igreja como a resposta para essas crises, cara, o que a gente está fazendo aqui? Por que Deus já não levou para o céu já de imediato? Não, porque Ele quer salvar todo mundo. Claro que não é todo mundo que vai ser salvo, porque você tem o livre-arbítrio. Nesse aspecto, eu sou arminiano. Mas tem os aspectos também da soberania de Deus e aquilo que Ele faz. E, cara, se a gente olhar para o mundo hoje, eu não sei se eu estou falando sozinho aqui, mas, assim, é a forma como eu enxergo. Se a gente olhar para a reforma, que fala, ah, legal, foi algo histórico que aconteceu, bonito, chegamos onde chegamos. Cara, a gente tem que olhar para a reforma como algo que nós precisamos começar a olhar para os dias de hoje, com essa gritante necessidade, né? E, quem sabe, glória a Deus por isso, uma inevitabilidade, que vai acontecer de uma hora ou outra, mas está preocupante, porque... Urge, né? Cara, você vê hoje o Brasil numa guerra civil ideológica, você vê os Estados Unidos divididos, você vê a Europa sendo varrida pelos muçulmanos, pelo Islã, e, cara, eu não sei onde vai chegar isso tudo, só sei que qual que é a minha zona de segurança. É, cara, vamos voltar para a palavra, vamos viver os cinco solas. Eu acho que isso já é um avanço e tanto para a igreja evangélica, para a igreja protestante. Vamos protestar. Eu acho que é um pouco disso que eu vejo. Eu concordo e eu acho que é muito isso, porque a gente olhando hoje, pastor, a internet, ela possibilitou muitas coisas. Então, hoje você tem acesso a conteúdos, a própria teologia. Antigamente, para você ter teologia, você tinha que entrar numa faculdade, estudar, para ter acesso, né? E hoje, na internet, você meio que consegue acompanhar qualquer assunto teológico, só jogando lá no Google, no YouTube. Só que, com essa facilidade, as mentiras, elas também estão sendo propagadas na internet. Então, nós vemos muitas heresias, muitos pensamentos que estão até mesmo falando da Bíblia, mas de uma forma errada. E aí, eu vejo o quê? Mais uma vez, né, Satanás usando essa artimanha. O higano. Exato. De tirar a Bíblia, o acesso da Bíblia das pessoas. Então, eu vejo as pessoas, muitas vezes, eu falo isso porque é uma prática de muitos pregadores. Ah, eu vou pregar? Deixa eu jogar aqui no Google, ver o que o tal fulano falou do assunto. E aí, ele não lê a Bíblia. Então, muitas pessoas, infelizmente, elas não têm a vontade de abrir a Bíblia e de ler. E como que eu vou vencer essas mentiras que estão na internet? Como que eu vou vencer essas heresias? Através da leitura da Bíblia Sagrada. Quando eu abro a minha Bíblia e eu leio ela, aí eu estou conseguindo fazer aquela comparação. Será que o que eu estou vendo, o que aquele pastor está falando, o que aquela igreja está pregando, está conforme a Bíblia? E aí, eu vejo isso acontecendo até mesmo no tempo de Paulo, os crentes de Bérea. Tudo que era pregado, eles analisavam nas Escrituras. Sejamos crentes berianos. Exato. E nós precisamos chegar nesse lugar, pastor. Sabe, eu vejo essa necessidade. A igreja precisa ler mais a Bíblia. É impressionante quando você pergunta, a gente poderia até fazer isso agora, quantas pessoas que estão acompanhando o podcast que já leram a Bíblia de capa a capa, de Gênesis Apocalipse? Eu vou dizer assim, eu não posso ter vergonha disso, mas é verdade. Eu comecei a ler a Bíblia esse ano, em janeiro, pela primeira vez eu li a Bíblia inteira. Primeira vez. Esse ano agora? É. Eu deveria ter lido muito mais. Teólogo. É, então. Não, mas é verdade. Sim. Não, mas assim, eu entendo e eu acho que é uma coisa que a gente precisa, especialmente dentro do nosso contexto, né? Eu acho que a nossa igreja tem algumas peculiaridades, né? Uma coisa que Deus me deu muita graça, assim, antes de eu fazer qualquer coisa, né? Eu nasci de novo em 2013, tive uma honra aí de caminhar ao lado do meu avô em 2014, até 2015, quando ele faleceu, eu traduzi ele na rádio. E não apenas isso, né? É a exposição que Deus me deu a outras igrejas, outras denominações, que são todos nossos irmãos em Cristo. E você vai ter pessoas salvas e não salvas em todas as igrejas, inclusive na nossa. Eu consigo enxergar hoje essas peculiaridades. Então, uma coisa que eu enxergo na nossa, nosso povo é muito simples. E eu vejo hoje, né? Estou envolvido aqui na administração da igreja. Uma coisa que eu enxergo para a igreja, Deus e amor hoje, é uma necessidade de investimento na educação do seu povo, não apenas Bíblia. Eu não estou falando apenas de Bíblia, eu estou falando de educação geral. Por quê? Porque o nosso povo precisa. Você vê na reforma, os reformadores, isso foi... A educação foi algo crucial, foi um pilar para a reforma protestante. Eu vejo isso, que a igreja de Deus e amor precisa caminhar nesse sentido e já estamos alinhando o direcionamento para onde a igreja está indo, né? Porque a igreja é um movimento, né? Sempre se fala de um mover de Deus. O momento que uma igreja estagna e para, é um perigo, cara. É um perigo. Então, especialmente essa questão da educação formal, bíblico e extra-bíblico e especialmente quando estamos falando do cristianismo. Se você for olhar para a nossa membresia hoje, eu diria que chutando aqui, pelo menos 90% nunca leu a Bíblia de capa a capa. Vamos deixar mais fácil. Novo Testamento, vai. Quantos por cento vocês acham que já leram a Bíblia? Novo Testamento, eu colocaria aí 70. Já leu? É. Eu acho que 70% não leu. Acho que uns 30% leu o Novo Testamento. É, o Novo Testamento eu acho que o pessoal lê mais fácil, né? É menor, né? Mais fácil a leitura. Mas é isso, eu acho que é... Mas assim, a questão é exatamente isso. A gente está falando do quê aqui? A gente está falando de um dos solas. Sola Escritura. Exato. Então, o grande perigo é criar-se uma cultura que, às vezes, ninguém nunca parou para olhar lá o que a Bíblia estava falando. Sim. E toda denominação, ela é um reflexo da sua liderança. Então, quem foi o meu avô, por exemplo? Ele foi um homem de fé pura. Sim, sim. Meu avô não era um teólogo. Então, isso vai repercutir para a igreja normal. Se nós não entendermos que nós somos cooperadores com Cristo, que Deus faz a parte dele, que nós temos a nossa parte, cara, a gente vai morrer. E a sociedade está avançando e a igreja não vai fazer nada. Então, essa é a grande questão que eu fico acordado à noite, que eu sou um workaholic, eu trabalho que nem um maluco, de segunda a sábado, eu descanso só no domingo, feriado. Hoje eu passei o dia em jejum, em oração, preguei à tarde, fui para casa, troquei de roupa, vim para aqui por causa de podcast. Por quê? Porque eu acredito nesse negócio aqui. Eu não estou aqui, eu não sou pago para fazer podcast, eu não sou pago para pregar. Eu tenho o meu trabalho como gestor financeiro. Isso sim é meu ganha-pão. Só que a minha indignação, eu acho que é um pouco daquilo que nós vimos nos reformadores. Cara, a gente precisa melhorar aquilo que cabe a nós, porque Deus é conosco, é inegável a presença de Deus, com a igreja, Deus em amor, a forma como ele é. Eu sempre falo que o maior milagre que Deus fez na igreja, Deus em amor, foi a igreja. Não foi os difuntos ressuscitados pelo poder de Deus através da igreja. Foi a igreja, cara. Porque eu conheço a administração dessa igreja aqui, nós não tínhamos estrutura para chegar a quase 100 países no mundo. Não tínhamos. Foi Deus puro. Agora, a minha revolta santa, a minha indignação santa, foi que Deus deu a faca e o queijo na mão para a gente revolucionar o Brasil e a gente não está nem olhando para os presentes problemas da sociedade hoje. A gente está olhando só para o nosso umbigo. Por quê? Porque esse pessoal não lê Bíblia, porque não está com essa chama ardendo no coração. Está no saudosismo. Cara, glória a Deus pela vida do meu avô. Mas meu avô faleceu, cara. Jesus Cristo vive. Nós seguimos um Deus vivo, cara. Então, eu fico revoltado, indignado de uma forma santa. Falei, cara, nós temos uma igreja poderosíssima que perdeu sua eficácia no século XXI. E eu não vou descansar enquanto a gente chegar no nosso lugar que Deus quer que a gente chegue. Acho que é um pouco disso que eu enxergo nesse sentido de reforma. Muito bom. E eu vejo exatamente o quê? Na época de Martinho Lutero, a igreja, na verdade o Papa, a igreja, a tradição, e aí depois vinha ali a escritura de alguma forma para ditar as regras na vida de alguém. E querendo ou não, hoje nós estamos vendo isso. Tem pessoas apegadas às regras, tem pessoas apegadas, por exemplo, à tradição, apegadas, por exemplo, na fala de uma pessoa. E tudo bem, a gente sabe que tem homens de Deus, todos nós aqui pregamos a palavra. A gente sabe que muitas pessoas olham para a gente e confiam. Não, aquele é um homem de Deus, é um pregador. Só que o que eu estou pregando é dever da igreja estar com a Bíblia aberta lendo para ver se o que eu estou falando está correto. Então a nossa questão é essa. O que o pastor Milton prega, a igreja tem que abrir a Bíblia para ler. O Davizinho prega e assim por diante. Então nós não podemos ficar apegados em tradição, apegados em uma palavra de alguém que falou algo. Nós temos que voltar para a escritura para ver se é aquilo mesmo que a Bíblia fala, é aquilo que a Bíblia aponta. Preguei hoje de Lucas 15, quem quiser aí pode verificar. Por favor. Ia falar alguma coisa, pastor? Não, não. Pode falar, pastor. Não? Por favor. Um ponto que eu acho também muito interessante na Reforma é que Martinho Lutero proporcionou um sacerdócio de todos os santos. E a gente olha hoje talvez para a igreja. A igreja sempre, na nossa atualidade, busca homens para terceirizar, para ser um intermediador deles com Deus. Então eles não querem ler a palavra, eles não querem se aprofundar, não querem talvez ter um relacionamento com Deus, eles sabem que Paulo Figueira vai fazer isso por mim. E a verdade é que a Reforma nos chama para esse lugar. Somente Cristo. Mas a iconolatria, infelizmente, a iconolatria é uma manifestação social. da pessoa encontrar um ícone. Se a pessoa não encontrar um ícone religioso, ela vai encontrar um ícone no esporte, na política, na cultura em geral. O ser humano vai procurar uma referência, um ícone. Sempre assim. Eu acho assim, um ponto que, de fato, a gente tem que estar preparado é o seguinte. Na época da Reforma de Lutero, Erasmo de Roterdã, ele foi procurado pela equipe do Papa e disseram para ele assim, então, Erasmo, veja, você veio lá de Roterdã, da Holanda, dos Países Baixos, e você, com essa ideologia, você traduziu Agostinho, você ajudou muito na nossa formação acadêmica, você traduziu Aristóteles, você traduziu Cícero, você é um homem brilhante. Mas tem um detalhe, essa bagunça que está acontecendo, chamada Reforma, é um ovo que você botou. O Lutero só chocou esse ovo. Então, eles acusaram o Erasmo de Roterdã, tanto que, depois que ele morreu, os livros dele caíram no index Librorum Proibitorum, que é a lista de livros proibidos. Então, nem o Lutero imaginava a proporção da Reforma. A gente começa um trabalho. Por exemplo, em 1962, o missionário começou um trabalho. Ele era um homem, como até onde eu sei, ele tinha a quarta série, né? Mas ele foi um homem de Deus, a ponto assim, na geração dele, pastor Davi, muitas pessoas eram simples e até incultas, de fato, na época dele. O Brasil, né? O Brasil vivia esse tempo. Só que hoje, também tem um outro lado que está acontecendo. Por exemplo, a minha avó era analfabeta. E ela tinha a idade do missionário. É um pouco mais idosa que o missionário. Minha avó, ela era analfabeta. Já o meu pai já começou a ser abençoado, ele já começou a ser beneficiado pela seiva produtiva, espiritual, da minha avó. E o meu pai, ele começou a conhecer a Deus na Igreja Batista, na Deus e Amor também. E eu fui abençoado pelo meu pai. E os meus filhos estão bem mais próximos. Tanto que o meu filho mais novo já leu a Bíblia três vezes, o mais velho já leu quatro vezes. Olha só. O mais novinho está sendo alfabetizado. Minha esposa alfabetizou os três em casa. Legal. Minha esposa. Eu vou querer fazer isso também, isso é legal. E excelente, excelente. Suzana Wesley alfabetizou os seus filhos em casa. Então, tem um outro lado acontecendo. Que eu tenho essa esperança em nome de Jesus. Eu digo isso para o pastor que assim, assim como o missionário deixou um legado espiritual para a igreja, acabou ficando também uma bênção para os nossos parentes lá de trás. e a gente vai começar a colher isso também. Deus vai, naquela época o pessoal não tinha tanto conhecimento hoje, os filhos dos crentes já estão indo para a faculdade, estão fazendo Enem. Então, é uma nova geração? Sim, eu sei que é uma nova geração, pensa diferente, temos outro tipo de bombardeios para as pessoas se desviarem, se desvirtuarem. Sim. Mas, Deus também está abençoando as pessoas, nós estamos vivendo num modelo econômico diferente, mais aperfeiçoado. estamos num mundo que a gente está desfrutando de muito que foi pavimentado por essas pessoas que vieram antes, sabe? A gente está vivendo tudo isso agora. Nós temos que construir em cima disso, né? Exato. E isso, e eu acredito que há uma esperança, eu acredito que vai ser bom, vai ser bom, Deus ainda tem muita coisa para fazer. Como eu enxergo assim para o nosso cenário evangélico brasileiro, olhando para a igreja brasileira, não estou falando de placa, estou falando dos evangélicos em geral, Davi Miranda foi um precursor. Foi um precursor. Foi um precursor. Ele conquistou o terreno. Ele conquistou o terreno. No Brasil, a gente não precisa abrir uma igreja, na verdade, a gente já falou com a diretoria que foi em 2018, gente, para de abrir igreja. Para. A gente parou de abrir igreja. A gente está agora consolidando as que temos, melhorando a qualidade. Então, o momento agora é de consolidação, de criar raízes, porque o terreno já foi conquistado. Agora, como eu enxergo essa questão do legado, especialmente na questão espiritual? Acho que o nosso legado é, acima de tudo, quais são as principais características que o Davi Miranda nos deixa e hoje eu vejo como nosso principal trunfo como igreja, falando agora de Deus e amor. Fé e o sobrenatural. Ele foi um homem da fé, o dom que ele tinha era fé, não era nem milagres e maravilhas, era só uma consequência da sua fé. Da fé dele. E os milagres e maravilhas. Eu, quando criança e tal, eu vi muita coisa, impossível, por exemplo, uma coisa que eu nunca vou ser, é cessacionista, impossível você ter sido criado aqui na Deus e amor na sede mundial e falar que os dons cessaram. Nessa do missionário, né? Impossível, não tem como. Eu teria que negar a realidade. Agora, ao longo do tempo, especialmente no início do século, a gente viu na igreja como um todo, esse fogo, ele deu uma diminuída na temperatura. Não tem como você falar que a gente vê a mesma quantidade ou aquela explosão de milagres que a gente vê na década de 90, né? Não sei se você concorda com isso, pastor. É, tanto que nas minhas pregações que eu faço, geralmente, eu acredito que, assim como tu prega bastante sobre a graça, as minhas pregações geralmente são sobre um retorno a isso, um retorno a esse tempo. Ao sobrenatural. Sim. E eu creio nisso, porque é isso que eu estava falando, o legado, eu acho que é esse. Teve um pastor de Brasília, Gustavo Paiva, ele me falou, olha, o legado do seu avô é um milagres e maravilhas. Esse é o legado do seu avô. Vai pra cima disso. Ele me falou isso. E eu tendo essa graça... Olha, eu estou contigo, estou dizendo aqui na frente do pastor. Estamos contigo mesmo. Amém, amém. A gente sabe, não é que a gente queira ser messiânico, o messianismo no sentido sociológico de se falar, mas a gente está esperando isso mesmo, arrebentar, explodir mesmo. Eu creio nisso. A gente está contigo, a gente quer ver Deus te usar nisso, paralítico andar. Amém, amém. E não é só eu, não, eu digo isso pra igreja. Só que, assim, eu acho que a minha grande... Eu sou um cara inquieto, eu sou um cara muito inquieto. O Figueiro, o Tiago me conhece aqui no dia a dia, eu sou um cara muito inquieto. E, assim, Deus já me deu tantas palavras para a nossa igreja, e eu sempre falo, olha, gente, já fiquem avisados, Regenere é uma temporada, eu fui chamado pra igreja. Eu falo isso abertamente, né? E eu vejo, assim, Deus tecendo esse avivamento. Ele não chegou ainda. Como é que eu enxergo hoje o nosso momento de transição de igreja? Eu sei que muita gente está assistindo a gente agora, muitos são a favor, outros me xingam de satanás, e é normal, já me acostumei com isso. Eu vejo, assim, a gente ainda está construindo a arca e pregando sobre a chuva. Não chegou a chover ainda. Porque Deus já me prometeu, cara, um avivamento, uma glória da segunda casa maior que a primeira. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer, eu só não sei o quando. Então, você se... Por enquanto, a gente tem que fazer o papel de... Não é de louco. De pregar chuva onde, às vezes, não choveu. é de... Porque, assim, uma coisa eu garanto, o avivamento que nós vamos viver ainda na Igreja de Deus e Amor não vai ser igual ao avivamento que Deus derramou na década de 60, 70, 80, com os maracanas lotados. Nós vamos voltar a lotar estádio, isso eu não tenho dúvidas. Isso aqui não vai ser da mesma forma. Deus, é o que eu falei, os seus atributos são imutáveis. Eu canso de ouvir isso porque chega até a dar raiva que o pessoal usa fora de contexto. Não, porque Deus não mudou, então tem que... Gente, vocês estão falando de outra coisa, não estão falando de atributo de Deus, estão falando de tecnologia. Meu avô foi altamente criticado quando ele entrou no rádio, porque o rádio era um meio secular quando ele entrou. Ele foi um vanguardista. Era o caixote do diabo. Era o caixote do diabo. Não tinha um programa evangélico na rádio. E quando ele entrou, foi altamente criticado. Aí você traz inovações agora porque eu olho para tudo isso, eu enxergo, o pessoal acha que eu sou mente fechada aqui. Não, cara, eu estou olhando para tudo e tudo que eu faço é muito pensado. E por quê? Porque eu fui o louco de ouvir a voz de Deus e dizer sim para os seus projetos. Quem me conhece aqui, eu sou improvável. Eu sou o cara que não queria, que fugia de igreja. E estou aqui hoje. Então, eu falo para carinho. Será que a gente falou sim para Deus? E aí, cara? Tem que esperar aqui. Então, assim, só compartilho um pouco da minha angústia. Porque eu acredito que essa igreja é um gigante adormecido e vai chegar o momento que Deus vai despertar esse gigante. Acho que é um pouco disso. Amém. Mas eu digo assim para o pastor, eu sei que tem acontecido tudo isso que o pastor fala. O pastor, em momento em algum, esconde isso. Mas eu vou dizer para o pastor, de uma forma geral, talvez eu estando lá de fora eu consiga ver melhor isso. Mas esse povão, até mesmo alguns que demonstram, que escrevem, que não gostam do pastor, na verdade, esse povo ama o pastor. Esse povo ama o senhor pastor. Esse povo ama. Mesmo assim, são expressões que as pessoas, às vezes, colocam, expressam dessa forma, mas na verdade, tem muita gente que até critica o pastor, que ora pelo pastor. Amém. Que ora muito pelo pastor. E o pastor, o senhor é coberto por orações, porque esse povo ama o pastor. Eles oram pelo senhor. Amém. Eles oram pelo pastor. Até alguns que às vezes escrevem um comentário, outro ali, às vezes até um comentário até pesado mesmo. mas esse pessoal ama o pastor. Eles amam o senhor pastor. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Acho que chegamos ao final desse podcast, passamos um pouquinho, mas eu já esperava isso, tá, pastor? Não, foi muito boa a conversa. Não, foi top. E aí eu falei, ah, o pastor Milton Vinho é pastor? Então, vai falar muito. Um monte de pregador ali. Aí você tem o Davizinho aqui também, né? Aí já foi, né? Vai fácil. Ó, e vamos levantar aquela hashtag, né? Davizinho em cima do muro, ele não é nem calvinista, nem arminiano, né? Calviniano. Arminianista. É, então. Essa hashtag ficou enorme, hein? Então, ele não sabe o que ele ainda não decidiu mais. Não, depende da hora do dia, temperatura, qual versículo eu tô lendo no momento. O pastor Milton fugiu dessa também, pegou uma tangente e saiu fora. E você, não, vamos nem perguntar, vamos encerrar, né? Vamos parar com o negócio, não a gente vai esticar. Tio, eu queria que você falasse, né, rapidinho pro pessoal entrar no nosso Telegram e também anunciar o nosso canal de cortes. Exatamente. Isso aí, galera. Se você deseja receber mais conteúdo, se você quer estar mais inteirado a tudo que tem acontecido no Regenere, a gente vai colocar aqui embaixo um QR Code onde você vai apontar a câmera do seu celular e você vai cair diretamente pro nosso grupo do Telegram. Então, lá você vai ser completamente abastecido. Além disso, se você quiser ter vídeos aqui, cortes desse podcast e de tantos outros que nós já fizemos também, né, é só você se inscrever lá no canal no YouTube Cortes do Reset Podcast você vai ter acesso a esses vídeos exclusivos, os melhores momentos aqui do nosso bate-papo, né? É isso aí? É isso, muito bom, exatamente. Então, pessoal, se inscreva lá em nosso canal, ele é novo, né? Cortes Reset Podcast. Esse é o nome do canal, se inscreva lá, não esqueça de ativar o sininho e também de compartilhar com os amigos, né, Tiago? Com certeza. Compartilha aí com os amigos, manda no Instagram da vida, no WhatsApp, enfim, comunica aí com todo mundo porque essa conversa ficou muito boa. Exato. Então, você precisa comunicar ela pra todas as pessoas. E se você deseja rever e escutar esse conteúdo, nos próximos dias eles estarão nas plataformas digitais. Então, no Deezer, Spotify, você vai conseguir escutar lá, acelerar que fica mais fácil pra você absorver todo o conteúdo. Inclusive, eu faço aqui e depois eu escuto lá no Spotify. É bem mais fácil, né? É o feedback. É o feedback, mas também um pouco que aqui a gente não aproveita muito, querendo ou não, né? A gente tá sempre pensando o que eu vou falar depois, né? Lá é mais fácil. É, lá você só recebe. Só espectador, né? Só recebe, né? Igual os irmãos falam. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Foi riquíssima a conversa. Muito boa. Foi muito boa mesmo, assim, uma aula de história pra gente. Obrigado aí pela presença, contribuindo aí pra uma mentalidade reformista. Vamos ter isso. Eu acho que isso é muito importante pro dia de hoje. Amém, pastor. Eu poderia encerrar minha participação fazendo uma oração? Claro, com certeza. Sim, pode sim. Vamos fazer uma oração, então? Vamos lá, sim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu quero apresentar a ti, Senhor, primeiramente, o pastor Davi Miranda Neto. Eu quero pedir que o Senhor venha usar ele com poder e autoridade. E eu sei, meu Deus, que no fundo do coração dele, ele deseja, meu Pai, coisas grandes. Então, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor é poderoso. Assim como o Senhor revelou extraordinariamente pra Martinho Lutero uma grande revolução, o Senhor pode revelar pro teu servo também. O Senhor pode utilizar ele, Senhor, com poder, com graça e autoridade. O Senhor conhece que existe vontade, existe quebrantamento no coração dele pra ele pedir pro Senhor fazer isso. E ele quer, e o Senhor também tem essa vontade. E a tua obra, a tua igreja também clama por esse grande avivamento, esse grande mover do Espírito Santo de santificação, de poder de Deus, de explosão de milagres e maravilhas, de superlotação de estádios. O Senhor pode fazer isso, Senhor. E o Senhor conhece que do fundo do meu coração eu não estou fantasiando, não estou veiculando o absurdo, estou sendo sincero diante de ti. Venha abençoar poderosamente a vida dele, todos os diretores da Igreja Deus e Amor. Venha abençoar minha esposa também. Venha abençoar todos os ouvintes agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Muito obrigado, Tiago. Estamos juntos. Obrigado, Davizinho. Estamos juntos. E é isso, né? Esse foi mais um Reset Podcast. Até a próxima. É quinzenal, né? A gente tem que avisar isso. Daqui duas terças, né? Terça que vem, ó, sábado agora tem culto Regenere. Terça que vem, vou já anunciar aqui, tem Regenerify, vagas limitadas, se quiser estar presente precisa estar vacinado, mas daqui duas semanas a gente volta para o podcast aí. Muito bom. E é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu.